Fala pessoal, começando mais um episódio de EP Podcast. Hoje, novamente, ao lado, Lúcio e Flávio. Fala galera, tudo certo? Vamos aí, né Diego? Vamos aí pra mais um super episódio. Podcast que eu tô ansioso pra fazer, tá? Vai render bastante coisa legal aí, né Diego? Porque só nos bastidores já rendeu um episódio de podcast aqui, só não foi filmado, mas já rendeu muito aqui. E ó, você que é concurseiro, você que é concurseira, episódio de hoje é uma obrigação assistir, tá? Tem muito choror na internet, ah, tô muito velho aqui, não sei o quê. Porque o convidado de hoje, ele começou, ele acordou pra um dos concursos depois dos 30. Ele foi tomar posse na Polícia Civil, vocês vão perceber, já com 40 anos. Mas olha essa jornada, eu vou resumir aqui, aqui ele vai entrar em detalhes com vocês. Atualmente exerce o cargo de fotógrafo da Polícia Científica de São Paulo, apaixonado pela função. Já foi atendente de necrotério também da Polícia Científica. Foi aprovado em seis concursos, seis concursos só da Polícia Civil de São Paulo. Ao todo foram 11 aprovações, só que nessa jornada, galera, mais de 100 concursos ali tentando passar e martelando. Então tô bem curioso pra conhecer um pouco dessa história. Seja muito bem-vindo, Sérgio Souza. Obrigado, obrigado, Diego. É muito bacana e é bom ter essa oportunidade aí pra estar expressando aí pra muitos. Até porque nós temos o nosso Instagram aí, a gente é muito, muito, né, recebe muita pergunta em relação à idade. Certo. A idade. Ah, eu já tenho tal idade, eu não sirvo mais pra ser polícia. Tô velho. Tô velho. Trinta anos a galera fala isso. É, trinta anos. Trinta anos. Cara, aí é difícil no Instagram você, em letras, você expressar que não é. É. Né, então assim, por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, muito bacana. E a gente vai falar assim. Vamos falar do seu Instagram, divulga aí o Instagram. O Instagram é Sérgio Fotopou. Vou colocar o link na descrição. Sérgio Fotopou. É só seguir lá, tem bastante conteúdo bacana lá. Sérgio Fotopou, show de bola. Eu acho que o que dá mais exemplo não é nem o que você fala, né, é o que você vive, né? Você viveu o que foi a sua aprovação na idade que você foi aprovado e já demonstra que é a realidade totalmente diferente, né? Ó, eu tinha trinta anos de idade, trinta anos. Com trinta anos de idade eu não tinha o segundo grau. Caramba. Trinta anos de idade, ensino fundamental, antiga oitava série. Aquela oitava série antiga que hoje nem tem mais. Então, cara, eu parei com trinta anos e falei, pô, cara, eu não tenho o segundo grau. O que eu vou fazer da minha vida? E, cara, decidi fazer o segundo grau por EAD. Ensino à distância. É, supletivo à distância. Falei, eu vou encarar. Fui lá sem fazer nada, escrevendo casa com Z, sem saber nada, mas vamos lá fazer o supletivo. E passei, né? Com trinta anos, concluí o segundo grau. Aí eu pensei, cara, quero entrar pro concurso. Só que você vê falar tantas coisas, né, cara? Antigamente, há vinte anos atrás, trinta anos, você via falar tanta coisa de concurso que você não tem experiência, não sabe nada. Ah, passa, não é chamado, ou ir... Só passa quem tem contato lá dentro e tal. E não tinha informação naquela. Não tinha informação nenhuma, a gente não tinha internet pra consultar diário oficial, não tinha nada. Então, cara, com trinta anos, aí eu falei, vou encarar concurso, cara. Mas tem duas fases do concurso pra quem quer prestar. A fase com força, que vai na força, e a fase com estratégia. No primeiro momento, foi força. Então, o Sérgio foi lá, comecei a estudar, cara, sem saber nada, mas com força, com vontade, mas sem estratégia. Aí, cara, com muito estudo, passei em vários que eu já fui começando a prestar, passei pra gente escolar do estado de São Paulo. Mas deixa eu entender uma coisa, tem um gap aí, como é que sai lá o Sérgio, que fez um supletivo com trinta anos, não levou os estudos a sério, você falou, escrevi a casa com Z e tal, até logo na força passar no primeiro concurso. Como é que você estudava? Cara, banquinha de jornal comprando aquelas apostilas que eu, né, dou aterrissada hoje, que muita gente faz, não funciona. Cara, vai quinze dias, quando sai o edital, vai lá na banca, compra a apostila, vai ler. Resumão. Resumão, eu falo, estou estudando pro concurso. Isso é um concurso normal, porque concurso padrão, esses concursos aí populares, que é do estado de São Paulo, escola, tudo, não requer tanta estratégia. É um pouco de força e sorte. Então, comprando ali a apostila na banca, estudando, dividindo com amigo aqueles cursos que a gente comprava na internet antigamente, que era a época de CD, CD, que era a época até de disquete, né, salvava um arquivo no disquete, aí repartia, ou vamos comprar o curso tal, dividir? Vamos. Então, assim, foi, aí, só que pra mim passar pra gente de organização escolar do estado, eu já tinha prestado vários outros. Ah, a gente tinha tomado umas reclamações. Tinha tomado pau em vários outros, concurso besta. Primeiro passo, você tem que aprender primeiro, preencher até o gabarito do concurso, mas ele não sabe, cara, preencher gabarito, né, como é que funcionam as provas, horário que chega, tudo, todo, tem todo um, tem todo um treinamento. Organização, né? Isso faz parte do treinamento. Então, quando eu consegui passar pra gente de organização escolar, acendeu aquela luzinha, cara. Eu tomei posse. Eu vi o olerite. Aí eu olhei assim, cara, falei, funciona, cara. Concurso funciona. Aí, cara, eu falei assim, meu, já que eu pus determinada X força, eu vou colocar duas vezes mais força e vou tentar passar num outro concurso melhor. Só que desde esse primeiro momento, que eu já prestei os primeiros concursos, meus olhos já brilhavam pra polícia civil. Ah, já era um sonho, então. Já era um sonho de entrar na polícia civil. O primeiro concurso que eu prestei na polícia civil foi em 2004, em Santo André, pra auxiliar de papiloscopista. Imagina a prova. Foi malandro. Aquele provão? Aquele provão. Eu abri um jornal do tamanho dessa mesa aqui, cara, e aquilo ali pra mim, nada dava no mesmo, porque eu não sabia nada. Cara, que acabou de prestar, fazer segundo grau por EAD. Cara, não tinha noção de nada. Fazer uma prova da polícia civil na época que era administrada pela Cadepol. Aí, cara, fiz essa prova péssimo. Mas, falei, cara, vou tentar. Se eu passei nenhum, vou tentar. Nesse meio termo, eu fui estudando, aí fui adquirindo mais conhecimento. Foi onde eu prestei pra atendente SUS da prefeitura de Guarulhos. Passei. Cara, o salário triplicou. Opa, bacana. Mas não era o que eu queria. Sonho era a polícia civil. Andar, né? Pá, polícia civil, ser polícia, distintivo, arma. É o sonho de todo mundo. Aí, cara, eu fui pra prefeitura de Guarulhos se atendendo necroteca. O atendente SUS da prefeitura de Guarulhos. E estudando pra polícia civil. E tomando pau. Porque nesse meio termo, teve vários concursos. E eu estudando. E ali, fazendo prova. Outras provas. Auxiliar de PAP. Eu fui fazendo vários. Até auxiliar de necrotério, eu fui fazendo. Tudo que de necroteca, eu fui fazendo. Auxiliar de necroteca. Tudo que vinha, eu ia fazendo. Pra adquirir conhecimento. Só que até então, eu tava usando força. Só força. Do meu jeito ali. Lendo o que mandava pra mim, eu ia estudando. Se eu comprasse a apostila na banca de jornal. E lá tivesse mandando estudar de tongo. E não tem de tongo no edital, cara. Eu ia perder um dia estudando de tongo. E, entendeu? Essas coisas que você não tem noção do que vai cair. Então, assim. Passei pra atendente SUS da prefeitura de Guarulhos. Fiquei três anos. E estudei pra GCM. Abri o concurso pra GCM de Guarulhos. Passei. Também na força. Também na força. Falei, cara, bacana. Agora eu já sou. Né? Tô ali no caminho de polícia. Já tem uma arma. Já dá pra fazer bico. Né? Entendeu? E tem uma arma que todo mundo quer. É o passaporte ali pra... Né? É polícia, todo mundo. Então, cara. Fui ser GCM de Guarulhos. Uma ótima guarda, cara. A melhor guarda de São Paulo. Artíssima. A GCM de Guarulhos é uma guarda, cara, muito ativa. Uma guarda top. Considerada a melhor GCM de Guarulhos. Os caras são bem... Bem ali na... Bem estruturado. Bem estruturado. Os caras são polícia pra caramba. E prende muito. Porque Guarulhos, cara, porta de entrada de tudo ali, né? Tráfico, aeroporto, rodovia. Cara, fui pra guarda. Fiquei três anos. Isso aí foi lá pros anos de 2009 pra 2010. Cara, aí eu tinha prestado vários concursos da polícia civil. Mas vários, vários mesmo. Só que nessa altura eu já tinha contabilizado aí uma média de 100 concursos. Caramba. Fazia concurso do mês. Fazia tudo. Limpador de aquário, pintor de rodapé. O que aparecia, cara? O que aparecia? Abri o concurso, cara. É o concurso que eu vou fazer. Meu, quem é a banca? Ah, foi o Joãozinho que criou ali. Ele lançou um concurso aí. Banca que eu nem sonho, cara. Que existe. Nem lembro mais nome. Tudo pra ganhar casca pra... Eu ia fazendo, cara. Ribeirão Pires eu tava todo fim de semana. Porque concurso em Ribeirão Pires, cara, abria direto pra prefeitura de Ribeirão Pires. Eu passei muitos concursos pra prefeitura de Ribeirão Pires. Cara, pra trabalhar em escola, trabalhar em creche, servente, limpador de rua. Eu fazia tudo, cara. Tudo. Mesmo sabendo que você não ia subir. Eu tava entendendo que eu não ia sumir. Porque eu queria treinar. Eu tava treinando. Chegou num ponto que quando eu entrei pra GCM, e eu tomando aquele spawn na Polícia Civil, eu percebi que a prova pra entrar na Polícia Civil tinha um padrão. Ela tinha um padrão porque desde quando eu comecei a prestar em 2004, até um determinado ponto, eu tinha aquele padrão na prova. Que era um padrão que eu tinha adquirido através da força. Porque você acaba adquirindo um conhecimento, queira ou não, mesmo que seja pequeno, mas você consegue decorar certas coisas. Antônio Pablo de Golina, essas coisas, criminologia, você decora algumas coisinhas lá, Henrique Perri, né? Então, assim, você decora certas coisas que é padrão. Então, se cair de calhar e você ter sorte de cair na prova, bom, acertou. Força. Cara, aí eu falei, desde quando eu comecei eu tive uma média. Aí eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. Por que que eu passo nesses concursos corriqueiros, que é um concurso não tão focado, e na Polícia Civil eu mantenho ali uma média de 5,5, 6,5, aí de repente eu comecei um 7. Só que não entrava, porque a média da Polícia Civil tem concurso que é 8, escrivão, investigador, aí tem casos que é 8. Então, anota, Aldo. E aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, falta alguma coisa. Alguma coisa tá errada. Aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, primeira coisa que eu preciso fazer, eu tenho que parar de fazer o que os outros mandam eu fazer, e eu criar a minha estratégia que eu tenho que fazer com a banca. Porque hoje a minha visão de banca que presta concurso, é o seguinte, a banca, ela joga com você. A banca não quer a sua inteligência. A banca quer o quanto você tem ali o jogo pra lidar com ela em relação às questões. Quanto você entende da banca ali. Quanto você entende dela. Cada banca tem uma personalidade, cara. Entendeu? A Vunesp, ela tem a personalidade dela. E outras, a Fundação Carlos Chagas tem a dele, e outras, e outras, e outras. Então, cada um tem a sua identidade. Eu falei, cara, despertou, eu preciso conhecer. Quem é a Vunesp? Quem é essa banca que presta, que tá realizando os concursos da polícia, né? Cara, foi aí que eu comecei a estudar uma coisa que ninguém faz. Edital. Ninguém lê edital. Ninguém lê, é impressionante. Sempre o povo vai de bermuda pra prova. O povo leva caneta vermelha. Ó, lembra lá atrás que eu falei banquinha de jornal? Saiu, ó, a maioria, 90% dos candidatos, 90% se não for mais. Saiu inscrição, vai sair provavelmente em 2024, concurso pra fotógrafo. Aí saiu edital pra fotógrafo. O que o camarada faz? Ele vai lá na banca, compra a apostila e vai estudar. Não vai passar, não perde tempo. Pega esse dinheiro, guarda, investe outra coisa. Investe Bitcoin. É, faz outra coisa. Não compra essas apostilhas de banca de jornal. Não vai funcionar, cara. Os caras vão matar eu. Aí, cara, por quê? Você fica comendo na mão deles. Porque ele não sabe, cara, o que ele tá pondo na apostila. É contra o C e contra o V. É matéria desatualizada. E outra coisa, na apostila, o cara tá colocando questões da fundação Carlos Chagas, da fundação Sens Granry, outras... Cara, nada a ver com a VUNESP. A VUNESP não cobra aquelas questões. Então, cara, eu falei, eu não vou mais depender de ninguém. Eu vou trilhar o meu caminho. Agora já tô bom. Sou GCM. Já estudei concurso. Eu sei de concurso. Eu entendo de concurso. Então, agora eu vou criar a minha estratégia. E vou seguir, porque agora vai ter que funcionar. Porque até aqui eu andei. Só que faltava a entrada. Detalhe pra entrar. Detalhe. E a maioria das pessoas que entram na Polícia Civil se identifica com essa minha estratégia. Por quê? Porque é o sucesso que tá aí. O sucesso que tá aí. Então, o que eu fiz? Peguei o edital. Primeiro edital, atendendo necrotério. Que ano foi? Você lembra? Cara, foi atendendo necrotério. A inscrição foi em 2009. 2009, nós assumimos ali, acho que no final de 2013, cara. Então, em 2009, saiu o edital. O que eu fiz? Cara, aí eu falei, cara, agora é eu e a Vunesp. É eu e ela. Esquece os candidatos. Esquece concurso. Esquece tudo. Então, eu peguei o edital. Abri. Abri o Word. Aí fui lá na data da prova. Peguei a data da prova. Joguei lá pra folha do Word. A data. É coisa besta, mas, cara, funciona. Peguei a data, coloquei lá. Grafei de amarelo. Prova de edital. Desci mais embaixo, fui lá, busquei. Quantas questões tem a prova? Ah, a prova tem 80 questões. Copiei as 80... A tabelinha das questões, joguei pro Word. Ah, 20 questões de criminologia. É 10 questões de ciência, 10 de português, lógico. Coloquei tudo na folha do Word. Tudo bonitinho, tudo organizado. Página seguinte do Word. Conteúdo da prova. Português. O que vai cair de português? Aí eu coloquei lá na folhinha do Word. Vai cair isso aqui, ó. Aí eu virei a página seguinte. O que vai cair de criminologia? Separei na folha, item por item. Tudo bonitinho. Tudo numerado, tudo certinho. Montei aquela tabelinha. Word, direito, fui fazendo. Resumi o edital do meu jeito. Só que com todo o conteúdo que tinha dentro do edital. Cara, fui lá, comprei um monte de cartolina. Cortei vários cartões. Fiz vários cartões ali, metade da folha de sulfite. E aí, cara, eu pegava aquela... Imprimi a folha do Word. Imprimi, grampeei. Imprimi até umas três. E todas as vezes que eu ia estudar, aquela folha estava do meu lado. Primeiro item da folha, por exemplo, eu separava português. Um item. Classificação. Crase. Aí eu ia lá com a canetinha amarela que eu comprei também, a canetinha amarela deixava do lado. Tudo no esquema. Fui lá e crase. Cara, crase. 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 Estudei crase. Você sabe tudo? Não. Vamos atrás. Agora de quem? Da Vunesp. Agora eu pego ela. Entrava na Vunesp. Prova de segundo grau. Não importa se é da polícia ou se não. Quero prova de segundo grau que tem questões de crase. E aí eu ia respondendo. Respondendo questões. Não sabia. Parava. Tinha questões que eu não sabia. Aí eu parava. Falei, não tô bom. Voltava pra estudar crase de novo. Voltava pro assunto. Voltava pro assunto. Isso já é incomum. Cara, voltava pro assunto. Aí eu falei, não, eu não vou continuar respondendo porque eu não sei. Eu achei um assunto que eu não sei. Só que, olha só que legal. Quando você responde uma questão que não sabe, aquilo grava na sua cabeça que você vai estudar na curiosidade de aprender aquilo que você não soube responder. Você volta com alvo, né? É, você volta com alvo. E eu voltava com sede. Cara, eu queria dominar. Eu não queria saber. Eu não queria entender português. Eu não sou professor de português. Mas eu queria entender o porquê que teria que ter aquele trocinho em cima do ar. Por que que é crase? Como que funciona? Pra que que funciona? E outra, não é qualquer frase que eles pedem. Quais são as frases que a Vunesp pede? Aí você olhando sem provas, você já, entendeu? Você já dominava. Então, pegava aquelas provas, não sabia, voltava a estudar. Voltava pras questões. Quando, em média, de 100 questões, você acertava 90, cara, tá bom. Tá inventando. Tá bom. Pô, cara, já tá bom. Nessa trajetória de crase, rápido, você não pode perder tempo. Por isso que não dá tempo, cara, estudar depois do edital. Não dá tempo. Esquece, não dá tempo estudar quando sair o edital. Aí pegava aquilo lá, risquei crase, voltava pra próximo tópico. Tópico pronome. Só que aí eu juntava pronome com criminologia. Um item de um, um item de outro. É pra você não fundir o cérebro só com português. Juntava, equalizava ali. Isso é uma dúvida que muito aluno tem, né? O pessoal, às vezes, pega português e fala, não, vou destrinchar todos os temas de português, vou doar o Z lá dos temas de português e depois vejo criminologia. Cara, o cérebro da pessoa, ele vai ficar, cara, ele vai ficar no automático, ele vai ficar viciado no português. E quando terminar as matérias, ele vai esquecer do português. Esqueceu, porque português é que nem matemática, cara. Português é treino. Português é treino. E não adianta você treinar tudo de uma vez, pra uma corrida, aí faltando três meses pra você correr, você não treinar mais. Fala o risco de publicar o edital no meio, você não chegou nem na metade das demais matérias. Nem na metade. Então, assim, era um tópico de português, um de criminologia, um de direito. Eu sempre equalizava ali três matérias e ia estudando. Cara, ia fazendo tópico por tópico, até chegar no nível. Aí eu pegava aquelas folhas de cartolina que eu tinha comprado, que eu dividia no meio, e ia marcando ali aqueles pontos que eu não sabia responder. Ah, assim você construiu matéria de revisão. Isso. Cara, pintou uma dúvida. Por que que eu fui lá na Maria Temcrase, quem vai lá não tem. O porquê disso? Aí eu gravava ali nessas folhinhas o porquê que não tinha. Os tópicos mais importantes. Eu não fazia resumo. Eu fazia o tópico da dúvida. Porque gerou a dúvida, tá ali. Aí o que que acontecia? Quando eu finalizava um determinado tempo ali da leitura do edital, eu voltava pra esses cartão. Pra dar uma lida, pra voltar tudo que eu tinha ali. Quando você falou, pra não esquecer e tal. Pra estar ali revisando. E o cartão tava muito resumido, muito bacana. Eram coisas bem tópicas ali, coisas bem crucial da banca. Cara, chegava o ponto. Aí, quando chegava no final, de todo esse conteúdo que eu tinha marcado ali no Word, todo o ticado de amarelo, cara, era um prazer gigante. Que eu catava ali o livro que eu estava lendo, eu bati em cima da mesa, eu dava um tapa em cima do livro e falava, agora você pode vir, Vunesp. Agora eu tô preparado. É o seu ritual de autoconfiança ali. Cara, eu tinha o seguinte pensamento. E muita gente me perguntava, depois que eu saí da guarda, o pessoal, pô, mas como é que você conseguiu? Você passou em seis concursos na polícia, todo seguido. O que que você fez, cara? Falei, cara, explicava. E no final eu falava o seguinte, você tem que sentar na sala ali, quando você for fazer a prova. Na sua cabeça, você tem que bater no peito e falar, pode vir. A questão que vim na prova que eu estudei, seja ela qual for. Porque eu fui no mais profundo da Vunesp ali, e eu entendo o que os caras querem. E dito e feito, cara. Quando eu abri a prova, tinha a questão que eu não perdi nem tempo pra ler. Não perdi a tempo. Confiança, né? Confiança, conhecimento. Então eu já saía pra fazer a prova, sabendo do que eu ia enfrentar. Cara, eu trilhei com ela durante um ano estudando. Cara, fiz isso. Passei pra atender necrotério. Passei pra atender necrotério. Uma profissão muito bacana, muito legal da polícia civil, muito pouco falada, né? Muito pouco comentada. E passei pra atender necrotério. E aí nesse meio tempo foi onde... Aí saiu pra gente policial. Prestei, passei pra gente policial. Prestei pra investigador, passei. Escrivão de polícia, passei. Passei pra desenhista técnico lá da polícia científica, passei. E prestei pra fotógrafo, passei. O meu objetivo, toda a trajetória da polícia civil, era ser fotógrafo. No final das contas... Era ser fotógrafo. E até antes de a gente avançar nessa parte dos cargos, você falou uma coisa de confiança que me chamou muito a atenção. Parece, pelo que você falou, que o ponto de guinada foi quando você teve a primeira aprovação, né? Quando você teve a primeira aprovação, que você viu o seu olerite, viu o seu nome no dinheiro oficial, a sua confiança foi lá pra cima, você percebeu, pô, agora qualquer concurso que vier, eu consigo desenrolar. Cara, quando você pega o olerite do seu primeiro cargo público, quebra uma barreira tão grande de dito popular, porque a maioria das pessoas não entende concurso, cara. E a gente que entende, a gente, cara, a gente fica meio entristecido com muita gente que não entende e fica falando asneira. Por exemplo, o que mais você ouve falar? Pô, concurso não funciona, porque eu passei e não fui chamado. Mentira. Aprovar um concurso público não significa ser convocado. Você pode ser aprovado em qualquer concurso. Tirou cinco, você tá aprovado. Mas não vai ser convocado. Entendeu? Por exemplo, você vai prestar um TJ de São Paulo, dependendo da fase que você for prestar, nove você não é chamado. É, concorrência altíssima. Nove você não é chamado, cara. Nove e vinte o cara é chamado, olha só. É o cara que tá acostumado a tirar cinco, né? Rola, tira um seis, tem que ser chamado. Aí, cara, um dia eu fui, quando eu tava nessa trajetória, eu fui olhar a diferença, a diferença, vou falar sobre isso, muito legal, de uma questão pra outra de acerto, às vezes você passa cinco mil pessoas, cara. Por exemplo, Tribunal de Justiça é um dos mais, que tem mais essa concorrência, uma questão te derruba. E já teve vezes de olhar nove mil pessoas. É. Então, eu me lasquei quando eu comecei no mundo dos concursos, quando eu comecei a ter, entre aspas, as primeiras aprovações, por conta disso. Porque eu ficava numa zona intermediária, sem nenhuma segurança, não tinha, dava um notão. E por ser novo, aí empatava com um monte de gente, ficava lá pro final de critério de desempate. Isso me deixava muito bravo, porque às vezes eram cem vagas. Aí ficava número duzentos, uns cem passavam na minha frente, porque ficava num limbo que tava todo mundo igual. Tem tudo isso. Aí no critério de desempate. Tem tudo isso. Tem a idade, tem filhos. Então, a pessoa não entende como funciona o concurso. Então, quando eu peguei o primeiro olerite, cara, eu quebrei um tabu. Aqui dentro, ó. Aí eu falei, cara, funciona. Quando eu vi o dinheiro na conta, o olerite do Estado, falei, cara, concurso funciona. Eu tô empregado. É. Ó, tudo bem. O salário é baixo? Boa, baixo. Agente de Organização Escolar do Estado de São Paulo, salário baixo. Hoje deve estar ali um pouco mais de salário mínimo. Mas eu já tinha um olerite do Estado. Eu já era funcionário público. Já era concursado ali, né? É, eu tinha ali. Eu já entrava ali no olerite do Secretaria da Fazenda. Já tinha meu olerite lá. É o que você falou. Você quebrou duas barreiras. O concurso funciona e dá pra passar. E dá pra passar. Aí acabou. Você desbloqueou. Cara, desbloqueou. Eu falei assim, cara, eu pensei comigo mesmo. Dá pra passar. Cara, dá pra passar. Aí foi onde eu comecei. E o legal, que quando eu prestei esse primeiro concurso de atendendo necrotério, foi lá em 2009 pra 2010, e que eu tava começando essa estratégia, cara, eu fiz igual pra minha esposa. Eu falei, você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Porque ela queria um cargo, ela queria prestar um outro concurso na prefeitura de Guarulhos. Falei, cara, se eu sem estratégia, foi? Então eu vou te colocar dentro dessa estratégia aqui, e você vai passar. Fiz a mesma coisa pra ela. Eu entrei lá, peguei o edital, fiz lá na folha do Word, copiei data da prova, copiei questões, quantas questões de português, quantas de matemática, fiz tudo, imprimi as matérias, e fiz tudo. Porque era português, matemática, coisas do SUS, que ela trabalha em farmácia. Aí eu falei, tá aqui, seu passaporte de entrada, estudo isso aqui, as provas, imprimi várias provas. Português, matemática, falei, tá aqui, estuda aqui, resolva isso aqui. Passou. Passou, né? Então, 10 anos que ela tá na prefeitura de Guarulhos. A mesma coisa, então estudou, entendeu? Foi naquela estratégia e foi. E antes não tinha essa facilidade que tem hoje, né? O que você fez isso de pegar o Word, fazer tudo mais, a gente tem o edital verticalizado que a gente disponibiliza pros alunos, que tem tudo, todas as matérias, e ainda o Diego, ele faz o edital verticalizado, coloca ali, o que tem alto, alto índice de... Com base no histórico da Vunesp, já mapeando. O que é muito cobrado, o que não é muito cobrado, então hoje com a facilidade que tem, tá muito mais prático, né? Fenomenal. Só tem dois problemas. Pessoal preguiçoso. E é isso que eu ia falar agora, né? Pessoal preguiçoso. Cara, o pessoal é preguiçoso. É o problema da atualidade. É tudo isso que eu sei que tu tá. O pessoal é preguiçoso, cara. O cara quer esperar sair o edital. Cara, quantas pessoas entram no meu Instagram? Sérgio, o arroba Sérgio Fotopol. Quantas pessoas entram lá? Quando vai sair o edital? É. Eu falo, amigão, sai fora. Não é pra você. Eu falo. E quer que você faça tudo, né? Eu falo. Ah, professor, não tem como você fazer pra mim o cronograma, não tem como você montar um plano pra mim, me mandar mensagem quando tiver que começar a estudar. Isso eu recebo muito também. É tudo. Quando sai o edital, você não me avisa aqui que saiu pra eu fazer escritório e começar a estudar? Você fala assim, cara, isso não passa. Cara, não passa. Você tem previsão de quando sair o edital? Eu falei, pra quê? Ah, pra mim começar a estudar. Eu falei, amigão, o concurso que eu falo pra ele é assim, ó, o concurso que eu estudei pra fotógrafo foram 90 mil pessoas pra 120 vagas. Cara, eu vou dar uma desenhada pra você bem fácil, pra você entender o que eu passei. Enche o Pacaembu, lota ele com 90 mil pessoas, que eu acho que nem cabe. Nem cabe. acho que dois Pacaembu, isso que eu ia falar. Aí eu vou falar pra você, tira 100 pessoas lá de dentro. Hã? Olha eu lá dentro, olha eu no meio dos 100. Você entendeu, cara? Até o estádio do maior, né? Você entendeu? O Pacaembu também enche. Isso aí, Pacaembu não dá no hora. Agora vem cá, eu te pergunto, você vai conseguir uma proeza dessa, de um estádio com 90 mil pessoas pra tirar 120 pessoas? Nem vai mexer no estádio, cara. Se tirar os vendedores de cachorro quente, dá mais de 100 pessoas. Então aí, cara, você acha que você vai conseguir essa proeza comprando apostila em banca de jornal, cara? Estudando 30 dias? Meu amigo, tem gente estudando há dois anos, cara. Que se faça assim, né? Cara, tem gente estudando há dois anos. Ninguém que passou, eu passei na Cadepal duas vezes, que eu passei no cargo de atendente de necrotério, e fotógrafo. Todo mundo, cara, é a mesma história. Eu tô estudando há dois, três anos. Cara, e hoje, é o que você falou, é incrível a facilidade que a pessoa tem pra estudar, cara. Tem tudo. Tudo na mão. Cara, ele tem um bom cursinho. Barato. Barato, cara. O cursinho de vocês, cara, é dado pelo conteúdo que tem, tudo ali, tudo de mão beijada, cara. O cara não investe. Cara, o que que custa? O cara tem que... Cara, o cara às vezes compra tanta porcaria. O cara gasta ali, às vezes, no fim de semana, 300, 400 pau, jogando fora, fazendo... Só plataforma de filme é 40 reais mensal. Nossa, tem um plano que é mais em conta, que a pessoa paga 60 reais por mês. Eu tenho que falar isso, que a gente entrevista uma aluna hoje de manhã, e ela falou exatamente isso. Poxa, você fica reclamando aí que não tem dinheiro, vai, faz as contas quando você gasta de pizza, de porcaria, de lixo, que não vai agregar nada na sua vida, vai só atrapalhar a sua saúde. Às vezes, você paga o cursinho inteiro pra ter salário pro resto da vida. Pro resto da vida, cara. Pra aposentar e tal. E tem outra, não só o resto da vida aí, e a sua realização. É. Cara, eu sou muito feliz, cara. Tem preço. Cara, eu sou fotógrafo técnico pericial da Polícia Civil de São Paulo. Isso não tem preço pra mim, cara. Dizem que é a melhor carreira da Polícia Civil. É a melhor carreira. É a melhor carreira. É a melhor carreira da Polícia Civil. Só sai aposentado. Cara, ser fotógrafo técnico pericial da Polícia Civil de São Paulo é uma carreira que você consegue juntar tudo da polícia dentro de um único cargo. tudo. Você consegue juntar o ser polícia, porque fotógrafo é policial civil, ele tá dentro da Polícia Civil, apesar de ser lotado na Polícia Científica, né? Mas ele recebe arma, funcional, distintivo, colete, tudo. Ainda ganha câmera fotográfica também. Recebe. Então, assim, ele recebe tudo da polícia. Ele é polícia. Então, ele consegue ser polícia aonde ele for. Porque ele trabalha como polícia. Diferente de muitos outros cargos da Polícia Civil. Entendeu? Porque se você pegar outros cargos, às vezes você vai fazer serviço administrativo, você vai ficar preso no determinado lugar, e aí você não consegue realizar, talvez, aquela sua, né, aquele seu brilho, que você queria ser polícia. Então, passar num concurso público, o investimento que você tem pra chegar numa aprovação, não tem preço, cara. Não tem preço. Não tem preço. Eu tô até curioso pra saber, porque você, no começo, falou que queria ser polícia civil. Você já mirou polícia civil. Mas, desde o começo, fotógrafo, ou você só descobriu essa função quando você foi atender de necro? Não. Cara, eu sempre quis ser fotógrafo pelo que eu via, pelo que a gente vê na mídia, né, cara? Porque fotógrafo é um cargo muito divulgado, assim, na mídia, não falada propriamente como fotógrafo, mas é um cargo muito visto em filme. É. Né? Você vê várias seriais, é fotógrafo. Sério de crime é o cara que se destaca, né? E é aquela coisa que passa na sua cabeça, assim, cara, a cena do crime tá isolada. Quem entra lá? Quem tem acesso à cena do crime? Quem consegue ver o crime na forma real? Na forma que aconteceu? A forma quente? Cara, o sangue tá pulsando na cena do crime. Ele tá real. É o fotógrafo. Então, sempre, eu almejava chegar no cargo de fotógrafo. Eu tinha impresso. Outra coisa bem importante aí, até pra finalizar a parte nossa da trajetória do concurso, cara, tem que ter motivação. Todo mundo que presta concurso pra polícia civil precisa ter motivação. Tem que estar motivado a estudar, porque não é fácil estudar. Estudar é pra guerreiro. Estudar dois anos antes do edital é pra forte, cara. Não é pra covarde, não é pra cara que... Não é pra preguiçoso. Estudar dois anos, cara, você tem que estar com sangue nos olhos pra estudar. E você tem que ter uma motivação, porque todo mundo precisa de uma motivação. Quer você seja num treino de academia, porque você tá treinando pra uma competição, pra correr, tudo você precisa de estímulo, cara. E o que que eu tinha? Cara, eu imprimi uma foto, um distintivo, de fotógrafo, uma arma e um colete, deixava na folha, olhando aqui. Todo dia. Todo dia. Eu estudando a aula, eu tava até babando. Aí eu olhava pra aquela folha, vamos voltar. Eu vou conseguir. Cara, eu catava a folha, dava um beijinho, cara, eu vou chegar lá. Segura aí, eu tô chegando. É muito legal você falar isso, porque a gente escuta muitos gurus aparecendo por aí, falando, não, 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 sem motivação, é só bunda na cadeira. Como se fosse uma máquina, Conhecendo o ser humano. Cara, o ser humano, cara, ser humano é 90% motivação, 10% entra na estratégia, porque a estratégia finaliza tudo. Mas a estratégia sem motivação, você quer maior exemplo? Cara, você é um estrategista em concurso, você é um cara top. Muito esperito lá na minha área, segue o C lá, o pessoal fala lá, o pessoal, o Diego, o Diego, pô, acompanha. Um abraço pra galera aí. o pessoal lá curte, o Diego conheço, pô. Então, assim, você, cara, a motivação, ela faz você superar a barreira. A estratégia, ela é limitada. Ó, o Diego me conhece, é meu vizinho. Dá todas as dicas pra mim, Sérgio, eu vou te dar uma estratégia pra você passar no concurso da polícia. Eu vou fazer? Eu vou conseguir traçar o que você me passou? Se eu não tiver um incentivo? Se eu não tiver motivado? Eu vou olhar e falar, meu, muitas vezes eu vou olhar e falar, meu, sabe o que ele vai falar pra você? Eu não preciso disso aí não, cara. Sou mais inteligente que você. Ele vai pensar. Não preciso fazer nada disso. Quantas pessoas, às vezes, vão ouvir o que eu falei? Ah, eu vou pegar a besteira, eu vou desenhar ali na folhinha, vou ficar ticando de amada. Cara, então você vai continuar reprovado. Eu concordo. Se for fazer uma ilustração, é como se falasse que a estratégia vai fazer uma viagem. É o GPS, mas a motivação é o combustível. Se você não abastecer, você vai chegar no final da viagem. Ficar só no papel ali. Só no papel. E você não vai conseguir, cara. Então, assim, a motivação, ela é primordial. Sem dúvida. E qual é a motivação? Você tem que saber o cargo que você quer. Porque, igual eu estava falando pra você, às vezes pode aparecer algum comentário de falar assim, pô, mas se o cara prestou 100 concursos e passou em 6 da polícia, por que ele não continuou? Por que ele não foi ser outro cargo? Porque eu não quis. O seu sonho era esse. Meu sonho é ser fotógrafo. Tanto é que, igual eu falei, entre escrivão, agente policial, investigador e atendente, eu fui ser fotógrafo. Você escolheu mesmo. Escolhi. E tá lá a minha aprovação pra quem quiser consultar. E é muito legal você falar isso, porque a gente conhece muita gente que caiu naquela tensação que você descreveu um pouco atrás. Você falou o seguinte, você falou, pô, o cara às vezes quer ser policial e passa num cargo que na prática ele não vai exercer a polícia. Ele tá lá dentro, mas não vai pra rua, não faz aquilo. Só que aí o que acontece? O cara fica um tempo lá e aí ele vai criando a raiz. Vai criando a raiz, daqui a pouco cria a conta, uma rotina, um plantão, aí de repente um bico e aí ele não consegue mais voltar a estudar. Aí ele fica preso num cargo infeliz porque ele escolheu o cargo errado. Cara, duas coisas aí, legal, que você falou, duas coisas. Primeiro, o cara não conhece o cargo. Ninguém conhece o cargo fora da polícia civil. É. Ninguém que tá fora conhece o que o cargo vive diariamente. Tanto é que hoje, até hoje em dia, se perguntar o que um fotógrafo técnico pericial faz, muita gente não sabe. Eu já tive pessoas que me abordou na rua e falaram, cara, você existe? Aqui mesmo em Mogi, uma vez eu tava passando na rua e a senhora me parou, eu falei, cara, você me desculpa, posso falar um pouquinho com você? Uma senhora. Eu falei, pode? Ela olhou no meu colher, porque no meu colher tá escrito atrás fotógrafo técnico pericial, né? Cara, você existe? Não tá vestindo esse cargo? Eu falei, existe? Cara, eu nunca vi. Só vi em filme. Eu só vejo em série fotógrafo da polícia. Eu falei, tem, fotógrafo técnico pericial. Então, assim, há muita desinformação de cargo. O que que o auxiliar de papo faz, cara? Você lê o edital, ali, tem as funções, mas, o dia a dia, o dia a dia, na pegada, o que que faz? O que que o papo faz? Entendeu? O que que o auxiliar de necrópsia faz? Ah, ele vai mexer com cadáveres. Sim, mas o teor da coisa, cara, qual é a essência do cargo dele? O que que ele vai fazer diariamente como auxiliar de necrópsia? O escrivão, cara? Qual é o serviço do escrivão? Ah, trabalha na delegacia, tem arma funcional e distintiva. Sim, cara, mas você vai aguentar o que o cara faz? O cara toca a delegacia, cara. É gente, ainda mais hoje em dia, cara, tá cheio de louco. É crime pra todo lado. O cara chega no DP, cara, chega de todo jeito. Então, o escrivão, ele é a porta de entrada da delegacia. E você tá com o psicológico pra aguentar isso, cara? Doze horas de plantão? A pessoa tem que entender mesmo o que que o cargo faz. Tem que entender, cara. E você fora do concurso, você não entende. Beleza. Só que o cara quer entrar na polícia civil. Não importa. Se abrir pra auxiliar de necrópsia, o cara vai prestar, porque ele quer entrar na polícia civil. E eu concordo com isso. Porque se ele tem um foco de entrar na polícia civil, ele vai tentar ir pra todos os lados. E tem um fator que ainda é pior, Sérgio, que é o seguinte, eu vou dar o exemplo do edital de 2022, que o Lúcio foi aprovado, que foi o seguinte, se eu não me engano, tinha mais vagas pra escrivão, né? Do que pra investigador. Tinha mais vagas pra escrivão. E aí eu lembro muitos alunos me procurando, me falam o seguinte, falam, ó Diego, minha vocação é ser investigador, eu gosto de um trabalho mais dinâmico, mas eu tenho mais chance de passar se for pra escrivão. Fazer pra escrivão, porque lá dentro eu me arrumo e peço pra transferência e vou pra rua. O cara, ele faz a conta do custo-benefício e ele acha que não, eu vou exercer a... Mas eu acho que é mais fácil entrar por aqui. Ele não foca no cargo dos sonhos. Aí ele passa por uma função que não é dele, fica frustrado, não consegue mais se movimentar, que vai passar um monte de gente e não vai ficar mais aquele desvio de função todo, não vai ter mais. E aí? Aí já era. Ele se desmotiva. Ele se desmotiva bastante, cara. Porque ele chega em determinado setor, cara, a desmotivação é geral, né, cara? Porque é difícil hoje você pegar profissionais antigos e muita gente motivada. Aí o cara entra como escrivão, ele acha que ele vai conseguir trocar, foi o que você colocou aí, a gente ouve muito, e não vai trocar. Não vai. Não vai, não existe escrivão. Não existe desvio de função pra escrivão, é raro, cara. É o único que eu não tenho. É o raro, é raro. Pode ser investigador pra escrivão. Se ele quiser, pode ter certeza que ele vai fazer BO. Sim. Mas pra ser escrivão mudar, cara, é raro, entendeu? E assim também, eu como fotógrafo, pra mim exercer outra função é difícil. Mas é difícil você achar um fotógrafo que queira fazer outra função. Porque eu não vou querer sentar numa mesa e ficar atrás de uma mesa, não vou. Deixar a maravilha do meu cargo pra fazer certas coisas, né, cara? E as loucuras que eu vejo. Então, assim, é muito frustrante. Aí o cara se frustra. E outra, a pegada de concurso, Diego, é uma maratona, cara. A hora tem que parar. Ó, hoje, se você pôr 10 questões pra mim e falar assim, meu, que eu tava comentando assim, ó, casa é com Z ou com S? Eu vou colocar C. Eu vou colocar, cara, porque já era. Esquece tudo, né? Ó, quem presta concurso e passa não é inteligente. Ele é sábio. Ele teve o... O cara ficou treinado por um tempo. O cara ficou treinado. É igual a academia. O cara parou, voltou a ser sedentário, já era. O cara inteligente, o cara inteligente é aquele cara que com 17 anos ele entra na medicina da USP. Sem fazer cursinho pago nem nada. Esse é inteligente. Esse é inteligente. É o fora da média. Esse é o fora da curva. Esse não tem, né, cara? Esse é raro. É difícil. Esse é um nerd, né, cara? Isso aí não existe. Não tem nem perfil pra polícia. É aquela que a gente fala mosca de olho azul, né, cara? Você nunca vê isso, cara. Mas existe. Então, assim, passou em medicina com 17 anos, cara. Aí, o cara, é anormal no QI. Agora, concurseiro não é ser inteligente. Muita gente falava assim pra mim, ó, se é inteligente, cara, eu sou burro pra caramba. Sou burro pra... Sou mesmo, cara. Mas eu fui esperto. Eu não fui o cara dominou ortografia, Ah, é porque o curso de... Você não se tornou professor de português, né? Não, né? Você entendeu ali a banca que é a banca cobra, como que é cobrado. Entendeu? Você memoriza, cara. É tudo memorizável. Você entrou no jogo, conheceu o jogo, jogou o jogo. Jogou o jogo. É o jogo. Acabou o jogo. As cartas foram dadas. Acabou, o seu nome tá lá? Já era. Já era. Agora, entrei na polícia. Como você tá falando, entrei como escrivão. Não é o que eu quero. Cara, o cara não pode parar. Ele tem que continuar. Porque a pegada dele ali, ó, tem que ser consistente. É. Porque as coisas não param, cara. A Vuneste não para. Ela tá trabalhando. Questões estão sendo elaboradas com novos... Vai mudando, aumentando o padrão. Vai mudando o padrão. Novas leis vão surgindo, igual você comenta lá. Entendeu? Então, ele tem que evoluir também. Ele não pode parar. E eu vou falar pra você, cara, uma grande parte aí dessa rapaziada nova não para, não. Entendeu? Tem muita gente aí, ó. No cargo nosso de fotógrafo, tem vários escrivão, cara. Tem vários escrivão. Inclusive, tem um amigo Pui lá que trabalha com a gente e foi escrivão lá no DP perto do Seasa lá. Acho que foi cinco anos de escrivão. Saiu pra... O Modesto foi assim, né? Ele passou por escrivão e... Cara, o Modesto... Sem palavras pro Modesto, né, cara? E deixar aí, abrir uma aspa aqui pra falar do curso dele, que inclusive tá no seu curso, né, cara? É professor do seu curso. Cara, quer passar em fotografia? Quer passar no concurso de fotografia? É o curso... Da matéria teórica ali de fotografia, é o curso do Modesto. É, cara. Não existe... Olha, eu falo isso como fotógrafo técnico pericial da Polícia Civil de São Paulo. não tem um curso em São Paulo pra bater o curso do Modesto. É, muito bom. Não existe. Estudou no curso do Modesto, fotografia tá gabaritada. Deixa fácil, eu lembro que quando ele veio gravar aqui, eu que tava gravando com ele aqui. Cara, eu só de mexer na câmera gravando, aprendi tudo. Tudo. Ele vai ensinando, você vai ter uma conversa tranquila ali. E ele tem um método tão bom de ensino que o que ele ensina tá onde? Na minha folhinha do edital, lá do Word. Igualzinho, cara. Ó, tiquei. Cara, quando eu comprei o curso dele, eu não conhecia, né? Lógico, não sabia quem era Modesto, pesquisando na internet. Pá, curso de fotógrafo pra polícia. Falei, cara, achei um curso. Não tem curso. Específico assim? É, não tem. Tem um monte de baboseira aí, não ensina nada. Curso do Modesto. Peguei o curso dele naquela pegada do Word ali, grafando. Tiquei. Segunda matéria. Falei, cara, o cara tá de brincadeira. Parece fácil demais, né? Quando você é assim. Eu falei, não. Tiquei. Falei, cara, é mentira. Oiticano, cara, matei o curso dele ali em dois dias. É, vou até ver que ele gravou aqui. Dois dias. Eu também cheguei. Aí, o que que eu fiz? Catei a prova anterior. Já clareou. Não respondi. Mas já abriu uma luz. Uma matéria que eu não sabia nem apertar o botão, cara. Você olhar e falar assim, já tô entendendo. Já tô entendendo alguma coisa. Já sei do que que ele tá falando. Já sei de diafragma. Eu já entendi sobre obturador. Eu já entendi de filme, tal, cores, a cor quente não é quente, é fria, a cor fria não é fria, é quente. Quando você vê no papel, cara, isso me aprovou. Aí eu falei, cara, o cara realmente, ele tem o dom de ensinar e é o que eu tô precisando. Voltei pro curso dele e continuei fazendo de novo. Duas vezes. Aula super tranquila. Tranquilass. O cara super didático, show de bola. Cara, beleza. Eu acho que três vezes o curso dele ali estudando. Cara, em uma semana. A prova de fotografia, o que mais pesa no cargo de fotógrafo da polícia é a matéria de fotografia. São 32 questões. É difícil, dificílima, cara. Dificílima. E uma pegada aí que vai pros fotógrafos profissionais que acham que é fotógrafo e vai prestar a prova da polícia sabendo que é fotógrafo. Não passa. Se esquece, cara. Tá mais fácil. O cara que é pedreiro estudou pra fotografia passar do que o fotógrafo profissional prestar pra polícia vir e passar. Porque ele acha que ele sabe. Porque ele acha que ele sabe. Aí tira o pé. Tira o pé. Aí eu tenho muito isso lá no Instagram. O cara fala, não, mas eu quero só as outras matérias. Eu já sou fotógrafo profissional. Eu falo, cara, eu já te dou zero. O cara fica meio morto. Mas por quê? Eu sou profissional. E eu falo assim, cara, o seu erro tá aí. A concurso você não é profissional. Você sabe por quê? A banca vai cobrar. Qual é a camada do meio do filme que tinha da Kodak de 1930? Qual o material que é feito o filme de 1900 e bolinho? Informações pra derrubar. Pra derrubar. Pra derrubar o cara. Cara, eu olhando pra uma cor. Aí ele estampa lá a foto. Essa cor, ela tá dentro da categoria quente, fria, médio. Cara, o que é isso? Aí o cara vê lá o amarelão. É quente, né, meu? Amaro. Não é. É uma cor isso, é uma cor aquilo. O cara vê o azulzão. Ah, é cor fria. Cara, tem toda uma estratégia. Ah, o parafuso que tá em cima do obturador que abre não sei o quê. O cara se lascou. O fotógrafo profissional, não vou tirar o mérito do cara, que ele é profissional, mas ele não entende, cara, da teoria. Cara, qual foi o ano que fundou a primeira câmera no mundo? Quem criou a primeira câmera? Isso cai. Cara, cai. Você pode ser fotógrafo da Globo. Cara, tem que ser humilde. E reconhecer o pai da técnicas audiovisuais. Você não vai saber, cara. Você pode pegar um profissional e falar, meu, você é fotógrafo? É. Cara, qual foi o segundo ano, o primeiro ano que criou a câmera aí? Quem foi o cara? Como que era essa câmera? Qual foi a primeira foto criada no mundo? Nossa. O cara não sabe, cara. Então, assim, concurso é isso, cara. E o curso do Modesto, cara, é estudar e passar. Tá na sua grade lá, não tá? Tá na sua grade. Inclusive, é ele que monta a questão pra gente, pro simulado. É, pro simulado, ele, cara. A gente tem simulado pro simulado, ele que monta. Eu desafio, eu faço um desafio a qualquer um. Estudar pelo curso do Modesto e não passar na prova da teoria de fotografia. Se levar a sério, tá tudo ali. Tá tudo ali. É pra ir pra gabaritar, O Modesto, você espera, Cara, eu já falei, eu falei pra você, cara, eu fiquei tão feliz que eu entrei através, né, do curso de fotografia dele, porque senão derrubava. O colega meu foi fazer comigo e não acertou. Acho que acertou uma questão. O cara saiu de lá e falou, mano, quer aquilo, o cara é louco. Esse cara é cobrando fora. Eu falei, meu, estudar, estudar. Aí eu passando ali na Vital Brasil, lá perto do IC, cara, eu já tava trabalhando como fotógrafo, aí eu olhei do lado da rua e vi um carinha passando. Falei, cara, eu acho que é o Modesto. Ele também já era polícia, né, aí abordei ele. Ele tinha uma atenção não, o cara é greve. É, o cara é greve. Aí eu falei pra ele, você é o Modesto? Ele falou, sou eu sim. Cara, eu dei um abraço nele, cara. Abracei ele, falei, cara, você é fenomenal. Aí ele ficou super feliz, eu falei, cara, e a gente tem que ter humildade de reconhecer, entendeu, Diego? A gente tem que ter humildade, cara, pra quando o cara te ajuda, ali dentro do objetivo dele, que era transmitir o que ele queria, ele ajudou um cara. Ele não sabia quem era eu, ele me ajudou. E hoje, olha só que ironia do destino, cara. Eu não só o conheci, como eu trabalho com ele. Dormimos no mesmo alojamento, né? A gente, às vezes, tira plantão junto. E lá no meu Instagram, né, tem curso dele lá, tem o de vocês lá. Eu falei, cara, olha só. Um mundo pequeno, né? Um mundo pequeno hoje, né, representando o curso do cara lá. E ele passou na sua turma, né? Ou não? Não, não, ele entrou antes de mim. Mas no edital? Não, ele entrou no edital antes. um edital antes. Quando eu entrei pra pendente, não, quando eu entrei pra pendente necrotério, ele entrou pra fotógrafo. Ah, entendi, entendi, entendi. Porque ele teve essa janelinha aí de atendente de necro, né, pra fotógrafa. Ele é mais veterano. É, ele é mais, assim, de cargo de polícia, né, a gente acha que praticamente tem o mesmo tempo. É, eu sou segunda classe, né, da polícia. E outra coisa, tá, Diego, que eu falei agora, muito bacana, que serve de incentivo também, cara, você ter um cargo na polícia civil, além de ser uma realização, né, no profissional, no quesito financeiro, é muito bom, cara. Por quê? Cinco e cinco anos, você tem três meses de férias, chamado licença-prêmio. Fora as suas férias, normal. Sim. Todo ano você tem suas férias. Sim. Só que quando você completa cinco anos, você tem a chamada licença-prêmio. São três meses de férias. Top. É. Você pode tirar uma por mês, uma por ano. Mas tem que fazer certinho, né, não pode faltar, não pode... Não, é, não pode faltar, o nome já tá dizendo. É que eu digo isso, que meus pais eram servidores. O meu pai tirou todas as licenças-prêmios. Minha mãe nunca tirou. É, porque o próprio nome já diz, né, licença-prêmio. É, um prêmio para o funcionário. Mas é raro, viu, cara? Depende do lugar. É, então assim, olha só, você tem a licença-prêmio, de cinco em cinco anos, você tem o quinquênio, que é cinco por cento de aumento, eu já tenho dois, são mais de dez anos de polícia. Caramba. Então assim, você ganha um aumento do quinquênio, tá na luta bacana, que tá saindo, veio os aumentos do ano passado. Já teve um aumento agora. Exato, bacana. Tá pra sair outro, né? Provavelmente vai sair outro bacana. Tudo isso é um incentivo de estudo, cara. E assim, o salário que, eu vou falar, o salário que um fotógrafo da polícia tira com nível médio, eu posso falar, porque eu sou fotógrafo, um fotógrafo hoje, terceira classe, ele tira mais ou menos, livre por mês, seis mil reais, cara. Terceira classe? Terceira classe. Empata com muito salário de nível superior aí. Cara, você acabou de entrar na polícia, você ganhou seis mil reais, livre. Então assim, cara, é um baita de um incentivo, cara. com certeza, com certeza. Então assim, você tem que focar, falar, cara, eu vou ter um salário dele. Cara, você vai ganhar seis mil aonde aqui fora? É difícil. Tem um concurso que paga um salário dele. que, cara, não tem dinheiro que paga o seu conhecimento. Tem coisas que não tem dinheiro que paga, que você vê no seu cargo. É lógico, tem casos que, igual você comentou, o cara entra, ele fica cansado, o salário já não é mais, porque o cargo é tão desgastante, que ele entrou na carreira errada, tá na função errada, e o dinheiro, às vezes, pra ele, cara, se tornou peso, porque ele, cara, se vira refém do dinheiro. Entendeu? Porque, ó, vamos adentrar na nossa fotografia e começar, ó, Sebre, falando do atendente de necro, como é que foi? Ah, tá. Aí depois a gente já aprofunda no fotógrafo. Cara, é um cargo que merece um destaque aí, por ser tão pouco divulgado. Atendente necrotério policial. Tem duas questões aí pra atendente. A pessoa, ela sai concurso pra atendente de necrotério, eu fico muito triste, porque a gente vê muito, é, atendente de necrotério, cara, é só ir fazer inscrição, prestar, que você tá dentro. Vai! Vai! É igual a galera fala da PM, né? É, vai! Cara, concurso pra atendente de necro, da polícia que eu prestei na época, se não me recordo, cara, deu 80 mil, ou foi 70 mil pessoas pra 50 vagas. Nossa, cara, o cargo mais disputado da polícia. E a tendência é aumentar, porque tem muita gente agora querendo fazer esse cargo. Fazer esse cargo. Cara, é um cargo muito bom. Ó, vamos, vamos, dividir ele o seguinte, atendente de necrotério, de macro, de inter, interior de São Paulo, fora da capital de São Paulo, fora, ele atua onde? Dentro do ML. Só que ele não lida com o corpo. Existem as exceções, que ele queira, mas ele não é obrigado a lidar com o corpo, abrir corpo, essas coisas, não. O que que faz o atendente de necrotério? Cara, você não acha isso na internet. Não acha. Você não acha. E eu fui atendente de necrotério. Eu fui quatro anos, quatro anos e pouco atendente de necrotério. O que que faz o atendente de necrotério? O atendente de necrotério, ele recepciona as pessoas que sofrem de abuso sexual, a pessoa que foi estuprada, a pessoa que, pela lei Maria da Penha, que foi agredida, é ele que recepciona, ele pega a requisição dessa pessoa, joga no sistema e manda para o médico legista. Ele trabalha junto com o médico legista. A equipe é o médico legista, o atendente de necrotério e o auxiliar na sala. O atendente só fica lá fora. Então, ele pega a requisição, ele joga no sistema, passa para o médico. Qual é essa requisição? É o que eu falei. Pode ser agressão, pode ser estupro, pode ser acidente de trânsito, qualquer coisa que envolva requisitos de lesão corporal, etc. Então, vai tudo para o IML. Agora, não faz mais. Eu acredito que não faz mais, mas era obrigação, era função no IML de todas as áreas fazer cautelar de preso. Todos os presos tinham que passar para o IML. Todos os presos. Então, o que ele adentra... Uma vez ou era... Não, não. Ele adentra o DP pelo crime que ele cometeu. Para ver se não teve abuso. Isso. Ele adentra o DP. Aí, automaticamente, o delegado emite a requisição para o IML para que seja feita a... A cautelar dele para verificar. Aí, lá dentro da sala do médico, ele tira a camisa, vira para um lado, vira para o outro, e o médico dá o laudo, dizendo que nada consta. Entendeu? Porque para ele adentrar ao sistema carcerário, lá vai tudo certinho, dizendo que não teve... Entrou sem lesão, sem nada. Entrou sem lesão, sem nada. Porque se teve alguma agressão, qual foi o motivo? O meio do caminho. O porquê? O que aconteceu? Então, assim, tudo feito... Então, aí, de uns anos, até quando eu saí do IML, parece que já eles tinham mudado, que parece que a lesão, esse sistema de cautelar estava sendo feito já com o médico legista, lá no juiz, não sei o que que virou. Para agilizar, né? É, para agilizar. Enfim, não sei se tiraram de todos os IML, mas até no meu tempo era assim. Então, atendia os presos também. Então, às vezes, chegava. Todos os carros ali com 10, 15 presos, desciam os 15, eu engemava tudo junto dentro do IML. Aí, você fala, atendente necrotério, não é polícia, não é... Claro que é, pô. O cara está lá armado. Está trabalhando armado, na recepção tem 15 presos lá dentro, pô. O atendente necrotério desde o preso, mas também ele dava com a família da vítima para atender, conversar e tal. Tudo, tudo. Por exemplo, quantos casos de estupro eu atendia? Entendeu? Ó, chegava com a requisição, a gente é obrigado a perguntar. Seu nome, papapá, o que foi? Aí, quer queira ou não, a pessoa que está fragilizada, ela quer se abrir. Sim. Ela quer conversar, por mais que não seja o nosso foco, saber entrar em detalhes de problemas pessoais, mas a pessoa fala para você, porque ela vê você ali como um amigo, um ente da justiça, que é uma pessoa que vai ouvir ela. E qual é a primeira recepção dela que ela tem? É o atendente necrotério. Ela foi violentada, cara. Criança de 2, 3 anos, bebê, Entendeu? Os caras, casos bizarros, assim, que você vê, pais, então, tudo passa pelo atendente necrotério. Então, isso na DI, inter, demacro, esses ML fora da capital. Na capital de São Paulo, é o único lugar que o atendente necrotério trabalha numa chamada frota. O que é a frota? A frota é aquele carrinho que recolhe o corpo. Entendeu? Então, em São Paulo, na capital, é o único local que tem a chamada frota. E quem que recolhe no interior? O SVO. Os caras da prefeitura. Ah, sim. Então, aí tem o seguinte, aí chega pro SVO a requisição do delegado, ou a requisição, outras requisições que sejam, morte suspeita, ou, né, morte natural, que vai embora. Então, morte suspeita, o próprio nome já diz, aí vai pro IML, parte pro médico legista. Morte suspeita do quê? Aí é o médico legista que vai, vai acontecer. Por exemplo, quando eu tava no IML, tinha um caso aí de uma senhora, cara, ela foi levada pro IML, morte suspeita, aparentemente não tinha nada. Olhou, senhorinha, tudo. Médico legista, bom, bacana, abriu, tudo certinho. Quando ele olhou, que abriu o crânio dela, tava trincado de dentro pra fora. De dentro pra fora? um negócio meio doido, né, cara, tava meio trincado. Aí falou, opa, aí foram ver, ela ganhou uma paulada. Entendeu? E não dava pra ver nada. A princípio ia descartar o... Aparentemente, você colocava, não tinha nada, mas tava trincado por dentro. Aí o médico chamou, falou, cara, impressionante. Quem foi o filho? Tinha dado uma paulada nela, ela caiu, morreu, aí entrou em desespero, disse que tinha caído da escada, pá, pá, pá. Cara, você vê, né? Tem muito caso assim, né? Por exemplo, pega um bom trabalho da polícia científica, e às vezes um caso que era pra ser colocado ali como morte natural, de repente era um homicídio, e bem escondido ali. Bem escondido. Então assim, tem muita gente bacana, cara, nos ML. Então assim, a função do atendente necrotério, primeiro é polícia, sim, o atendente necrotério tem arma da polícia civil, sim, tem funcional da polícia civil, sim, recebe algema, sim, colete, sim, ele é polícia. Todos os cargos, né? O pessoal tem muita dúvida, fala assim, ah, não é auxiliar de necrópolis, será que quem recebe arma? Será que todos os cargos da polícia civil recebem arma? quando você sai da Cadepol, antes de você sair da Cadepol, todos os cargos, todos, você sai da Cadepol, você já vai pro DAP, que é lá na Brigadeiro do Bias, você sobe lá no andar de armamento, todos os cargos, alguns eles vão lá na Cadepol, entregar, mas é difícil. Mas você vai pro DAP, lá pega o metrozão, desce na luz, todo animado, vou ganhar minha .40, pra onde que eu vou pôr? Cara, a minha turma, a minha turma, a minha turma aí, nesse ano aí de 2003, cara, os caras não sabiam onde colocava a arma, no metrô, cara, na sacolinha do Carrefour pendurado, jogando nas costas, cara, tem uma arma, velho. Vem na maletinha. Vem na maletinha, tudo bonito. Cara, as meninas, velho, que vinha lá do interior, cara, onde eu vou pôr essa arma? Ponto 40 desse tamanho, assim, a minha turma, cara, tem uma sacolinha do Carrefour aí, aí os caras jogaram, saia com a sacolinha, cara, vou enrolar uma camisa na arma, olha só, cara, todo mundo de metrô, com a sacolinha pendurada, então assim, recebe a arma, sim, você acabou de receber a arma, já tá do lado, você recebe a funcional, show de bola aí, cara, aí carimbou, tem que esconder também. Aí é polícia, né, aí o cara já sai de lá, já vai na tiazinha lá embaixo, que vende carteira com distintivo, aí o cara já compra a carteira, pagando de polícia. Tem uns que compram, tem antes, né? Tem antes. É, aí o cara já chega lá, aí saiu da funcional, aí vem o setor de distintivo, eles entregam também. É pra coroar, né? Aí é fenomenal, né, cara? Aí tira uma fotinha, aí tira pro metrô, a primeira foto, a primeira foto é subir na rampa, na Cadepol, né, cara? Essa é, aí depois você não quer nunca mais ver essa foto. Depois que você passa, depois que você passou, a primeira, a primeira escola, a pessoa fala, mano, não quer mais não. Aquela rampa, cara, você sobe aquela rampa, tem dia lá, vontade de chutar, não bora. É fenomenal o negócio, é quatro, cinco, nunca tem tempo, né, cara? Cadepol não tem tempo. Cada curso é um curso, apesar de ser o mesmo curso, tá? Sim. É o mesmo curso. Atendente Necrotério vai ter o mesmo curso que o fotógrafo. Salvo exceção às matérias específicas. Cara, curso de tiro pra delegado. É o mesmo curso de tiro que eu tenho. Curso de polícia. Curso de polícia. Fazer 12, pistola e 38. 38 no videogame. Tem também, você fica lá brincando, tá, 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 atirando. Mesmo curso pra todo mundo. Cadepol de Mogi, disparo lá de tiro, leva a marmitona pra lá, fica o dia inteiro no meio do barro. Delegado, escrivão, investigador, agente, polícia, qualquer cargo, atendente, necrotério, qualquer um, desenhista, vai pra Cadepol de Mogi fazer disparo de tiro. E vai pro estande de tiro lá na Cadepol também treinar. Mesma coisa. Só o que muda? Matéria específica, pra delegado, pra investigador, que tem às vezes algum programinha, né, que o cara tem que estudar, tem que entender de alguns programas, mesmo que ele não for usar, mas tem que cair nas provas lá. Então, assim, cara, ele é a mesma coisa, mesmo curso, salvo as específicas para o cargo, tá bom? Então, assim, o cara passou a primeira vez, cara, depois o cara não quer voltar mais não, mas tem todo esse processo. Uma pergunta sobre a Cadepol. Você tem que fazer as duas vezes, você que passou nos dois cargos, tem que fazer as duas vezes, começa do zero. Zero a tudo. Não é igual a faculdade, você liga nas matérias. Pelo contrário. Aí, a segunda, cara, você já volta... Sacudo. É, porque você já foi polícia, né, cara? Você já conhece tudo. Não, e o pior, né, cara, é que tem uns loucos que passam pela segunda vez que é ir armado pra Cadepol, né, cara? Não pode. Cara, em teoria, você é aluno, né, cara? Você tem arma. É igual... Eu não perdi minha arma como atendente necrotério, eu não precisei, porque eu já tinha arma. Aí, eu vou pra Cadepol. Você não devolve a arma, cara? Não, não, não precisa. Isso aí não precisa. Né, a arma continua com você. Você é polícia, cara. Você só tá exercendo o cargo de aluno naquele cargo que você tá estudando. Aí, zera. Estágio probatório, você vai começar de novo. Por exemplo, eu como atendente necrotério, eu já tinha quatro anos. Eu já tinha passado estágio probatório. Eu tinha instabilidade. Eu tinha instabilidade. Aí, eu zerei. Aí, comecei do zero. Mas o tempo de serviço público... O tempo continua. Continua. Por exemplo, hoje eu tenho dois quinquênio. São dez anos de serviço público da polícia. Juntou com mais do que eu tinha do estado da escola. Também junta. Isso aí é legal, o pessoal saber, porque às vezes o cara é funcionário do estado e ele passa pra polícia civil e ele carrega todo esse tempo. Pra aposentadoria, quinquênio, licença, tudo. Junta tudo. Então, assim, dentro da cadeia de pau, o cara é bilão, quer ir armado pra dentro da cadeia de pau. Pode? Você pergunta, pode? Cara, é uma incógnita, né? Você perguntar pro delegado... Ninguém fala que não, mas também ninguém fala que... É uma coisa meio sinistra. Você é aluno, tá nem nação. Por que você tá armado lá dentro? Entendeu? Cara, é uma coisa meio sem nexo, sem... Então, todo esse procedimento aí, pra todos os cargos da polícia, recebe arma funcional e distintivo. É o foco de todo mundo, não é, cara? Não é? Você quer entrar na polícia civil pra quê? Andar armado. Pra ser policial civil, cara. Andar igual no senhor, pendurar o distintivo aqui. Aí que vem a frustração, tá? Porque tem alguns cargos que mal o cara consegue usar o distintivo. O cara perde tanta graça que nem... O cara tá enfurnado dentro de uma sala. Igual se a gente tivesse aqui dentro. Eu vou usar o distintivo no meu peito pra quê? Pra dar andamento no inquérito ali. Pra você ficar olhando, pra mim e que eu... Não, então tem cargo que o cara... Pousar na rua mesmo. É, pousar na rua. Sim. E outras, dependendo do cargo... Você vai trabalhar com colete lá dentro da delegacia? Entendendo o povo? Calor pra cara. Calor, você não vai trabalhar. Aí pôr o coletão escrito atrás, polícia civil. Ah, dá pra ter certeza que no primeiro mês, segundo mês, todo mundo trabalha assim. Cara... O povo vai de colete, O cara chega... Se tiver essa espada, o cara chega no primeiro dia, só que quando passar de três horas, ele já olha pros lados, ele já vai pro banheiro, já começa a se despirar, porque não é o clima. Sim. Não é o foco, ali o foco do trabalho. Mas quando você tá na rua, você com o fotógrafo, aí você vai que nem um ramo mesmo. Sim. Por isso que é um cargo brilhante, fotógrafo. Fotógrafo, ele é um cargo... Atendente necrotério, atendente necrotério na capital, cara, ele consegue ser muito mais polícia do que muita polícia. Entendeu? Todos os locais que eu vou, que tem PM, tá preservando a PM, eu falo, ó, os caras que tão vindo aí, cara, ah, os caras falam assim, ah, o Rabecão tá chegando, mas os caras é policial, velho. Os caras é polícia civil. Eles chamam do quê? Desculpa? Não, não, os caras tão vindo aí no Rabecão, que não sei o quê, os caras não têm aquele, aquela noção de que o cara que tá no Rabecão é polícia, cara. E dentro da... Entre polícias, né? Polícia. Então eu falo, ó, o cara que tá vindo aí, cara, ele é polícia tanto quanto você, porque o cara entra nas pedreiras aí que talvez você não entre, hein, velho. O cara entra nas vielas aí, nas favelas aí que eles entram em tudo que é outro lugar, cara. Então atender necrotério, ele consegue ser muito mais polícia que muita polícia. E ele pode andar do jeito que ele quiser. Olha que legal. Ele quer andar de colete? Ele anda. Ele quer andar com a ponto 40 no peito? Ele anda. Normal. E não é visto com maus olhos ou visto como um cara bilão. Ah, esse atendente necrotério é louco, tá? Não. Ele é normal. Agora, você pegar uma profissão aí de... 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 de administrativo, cara, vamos pegar aí um escrivão, chegar na delegacia, o escrivão com colete, arma no peito, algema do lado, cara, não é normal. A minha delegacia vai trabalhar assim. Não tem fim. Primeiro mês, vai. Não tem fim. Eu não limpo pro calor, não. Então, pra você ver, o atendente necrotério, ele é bem legal, bem polícia. O detalhe de ele ser atendente de São Paulo é ter estômago pra pegar o que ele tem que pegar. Aí exige vocação. Aí exige vocação. Aí, cara, atendente necrotério em São Paulo, na capital, só. Nos outros locais, tranquilo. Mas na capital, ele tem que ter estômago. E muito estômago. Isso é o caso como fotógrafo também, né? Você já deve ter visto todo tipo de morte. Cara, Diego, eu já vi tudo, cara. Eu já vi tudo. Eu já vi todo tipo de morte que você possa imaginar. Tudo, tá? Primeiro que, hoje, eu atuo no NCCP, que é o Núcleo de Crime contra a Pessoa da Capital. Existem muitas, existem umas informações muito vagas sobre o nosso, a nossa equipe, né? Porque nós, nós somos a equipe paralela com o DHPP. Tem o NCCP, chamado Sangue, e tem o DHPP, né? Que é um pessoal que tá mais aí na mídia, que fala mais, né? Sobre o seu local. E, assim, ah, o que faz o DHPP? O DHPP faz crime contra a pessoa de autoria desconhecida. E resistência. Por exemplo, teve a resistência lá, foi lá e o DHPP. O corpo tá lá bonitinho. E o Sangue? Ah, o Sangue faz crime de autoria conhecida. Só. Não, não é assim. Não é assim. O DHPP, ele faz crimes de autoria desconhecida, porém, com o corpo no local. O corpo tem que estar no local. Tá no local? É autoria desconhecida? O delegado solicitou que fosse pro DHPP? Beleza. DHPP. A função deles é essa. Cara, autoria desconhecida. O corpo foi socorrido. não está no local. Quem faz? O NCCP. O Sangue. Então, tá vendo? Então, é um crime de autoria desconhecida que nós também fazemos. E se o corpo tiver desaparecido? Também é nós. Também é vocês. Também é nós. Então, assim, o DHPP, ele faz o crime de autoria desconhecida com o corpo no local. Nós fazemos também que nunca é falado. eu nunca vi o pessoal falar sobre o sangue, falar sobre... A imprensa não costuma. Não, não fala. Na internet também não fala que o NCCP faz-se em crimes de autoria desconhecida desde que o corpo não esteja no local, foi socorrido e etc, etc. E as equipes são iguais? A equipe, assim, de cargos que tem no NCCP e no DHPP são iguais? É o perito, o fotógrafo? Tá. O DHPP, ele tem a logística de ter a equipe do judiciário ao lado, que é o delegado, que é o agente, às vezes, que está lá e dirige, ou alguém ou outro que dirige com eles, ou fotógrafo, etc. Então, é uma equipe ali. O delegado, o fotógrafo, o perito, vai tudo junto. Até porque, na própria lei, diz que o delegado vai no local de crime, né, cara? Eu trabalhei em Moji um ano. Vou falar daqui a pouco pra vocês, trabalhei em Moji um ano, cara. O delegado vai nos locais de crime. Normal. Entendeu? Então, assim, é normal. Só que no DHPP, já é o da equipe, o delegado sair junto com a equipe. E Moji, por exemplo, não saía junto. Eu saía com a minha equipe e o delegado ia com outra equipe. Lá a gente se encontrava. Mas na capital tem o DHPP pra isso. Agora, o delegado, a nossa equipe do sangue é composta do fotógrafo e o perito. Fotógrafo e o perito. Aí caiu a requisição no nosso sistema, no nosso celular. Aí solicitou a perito, o delegado que solicita tanto o DHPP como o NCCP, o delegado de área que solicita, de acordo com o que ele avaliou ali, e ele manda a requisição lá pra soltar pra quem que seja a equipe. Entendeu? É o delegado de área que pede. Delegado da Leste, da Norte, da Sul, não importa. Ele vai lá, foi ver o crime, fez o BO, manda lá soltar. Pra qual área? Aí entra. Teve... A vítima tá no local, é o crime de autoria desconhecida, manda pro DHPP. Ah, o corpo não tá no local, manda pro NCCP. Entendeu? Então nós somos só eu e o perito. Cara, a gente se descabela aí. Pra tudo quanto é alugada. Tudo quanto é lugar do mundo, cara, a gente entra. É uma coisa que você falou nos bastidores, o fotógrafo ali entra em tudo. Tudo, cara, tudo. E tem outra, ó. O NCCP, ele faz infanticídio. É nosso. Aborto. Cara, eu fiz muito aborto. Fiz e faço muito aborto. A mãe vai lá, tira a criança no banheiro, sabe, jogado no quarto. Chega lá, o feto tá dentro do banheiro, na lata de lixo, cara. Quantos locais eu fiz com feto jogado na lata de lixo. Quantos, cara? Quantos? Você chega lá, tá a criancinha dentro da caixa de sapato. Vários. Não é um só. Fiz vários, vários. Você não é muito divulgado na mídia e a gente não encontra? Parece que o crime não acontece. É, parece que não tem, né, cara? Então, é nosso. Infanticídio. É... É... Aborto. Lei Maria da Penha é nosso. Toda agressão. Teve agressão? Ah, o cara desceu a porrada na mulher aqui e quebrou tudo. É nós que faz, cara. Nós que faz. Todo local de agressão é a gente. Somos nós que fazemos. E agora a pergunta mais pessoal. Você consegue desvincular do que você vê na polícia e chegar em casa tranquilo ou não tem como voltar e ficar aquilo na cabeça? Diego, assim, no começo, cara, é meio estranho, velho. Eu vou falar pra vocês. cada um supera de um jeito. Só que, por exemplo, eu trabalhava em Mogi, Mogi das Cruzes é tudo. Mogi das Cruzes não é igual São Paulo, que é dividido entre HPP, NCCP, Mogi das Cruzes... Poá, Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, tudo é Mogi. Nossa, em Mogi das Cruzes é só viagem. Só viagem. Então, lá, você faz tudo. Então, o que que acontece? Cara, você fica um pouco, assim, no começo, quando você tá com o começo, você fica um pouco abalado, porque, cara, não é normal você ver um corpo sem cabeça. Você não tá acostumado, né? Cara, não é normal você chegar na Ayrton Senna, você vai fazer o local, o local, o corpo virou um tapete. Não tem corpo. O bagulho tá um tapete, cara. Você bate a foto, o bagulho, você tem que fazer 3D pra poder ver o... Porque já é um tapete, cara. Já passou caminhão, já passou... Você vai na linha do trem, cara, fazer suicídio de linha de trem, cara, é bizarro. Cara, você abre o saco do corpo na linha do trem. Ué, eu já fiz vários aqui na linha de trem, de Suzano. Cara, quando você abre o saco, o fêmur tá enfiado no pescoço. A cabeça do cara tá no pé. Porque esmagou tudo, o bagulho tá tudo pra fora. Então, assim, não é uma cena normal. Mas com o tempo passando, você acaba se tornando... Aí sim, você acaba se tornando profissional. Você consegue se desvincular da sua vida normal e ser profissional. Aí você fala, você se abala? Não. Já não me abalo mais. Mas você pensa. Sim. De que forma que você pensa? Eu tento trazer aquilo pra minha vida pessoal. Por exemplo, o quanto a minha vida é legal. O quanto que a minha vida é bacana, eu ter uma casa bacana, uma família legal, uma esposa maravilhosa, né, ter filhos, uma família unida, uma casa legal que eu posso ter o conforto, deitar, assistir minha televisão, comer. então tudo isso eu reflito pra minha vida. Que quando eu adentro a cena do crime, cara, 99% a gente vê o caos. Seria o pior do ser humano. o fotógrafo técnico pericial da Polícia Civil de São Paulo é um dos únicos cargos que vê tudo. Tudo. Nós temos acesso a tudo. Cenas que ninguém vai conseguir te contar, a gente vê. o fotógrafo e o perito. Nós temos acesso a tudo. O cara acabou de se matar. A gente vai lá e consegue visualizar a cena quente, latente. O corpo tá lá, cara, pendurado, ninguém mexe. Até a gente chegar e poder tirar o corpo do local. Então a gente tira o cara da corda, do fio, da corrente, de todo tipo de suicídio, cara, que você possa imaginar. Todo tipo de suicídio a gente presencia, porque é a gente que faz na capital de São Paulo. E outra, nós fazemos todos os casos, às vezes sai na mídia. É tão profissional, é um cargo tão profissional ser fotógrafo da polícia, que muitos cargos saem na mídia, muitos cargos, muitos casos aí famosos, e não vaza nada. Informação nenhuma. Você só vê a mídia especulando, ah, foi isso, foi aquilo, foi... Cara... Se for pra delegacia, roda tudo. Entendeu? E os colegas... É, isso que eu ia perguntar, os colegas são bem unidos, nenhum vaza, nenhum colega na mídia. Cara, não, não vaza, até porque, por exemplo, a princípio, é aquilo que eu falei pra você, cargos da polícia não tem acesso a tudo. Quem tem o acesso primordial, que é legalizado a ter acesso a tudo, o fotógrafo e o perito. O delegado constatou o crime, foi lá, ele tem, lógico, autoridade é ele, ele solicitou, fez a requisição, pôs o PM e ninguém entra. Pôs o escrivão pra lá? Difícil. Pôs o investigador? Difícil. Às vezes vai, vai, em alguns casos vai, mas em alguns casos não é de praxe ir, que não precisa. Então, assim, não tem o conhecimento do local. Então, quando o fotógrafo adentra primeiro que o perito, tá? Porque é o normal, porque o perito não vai na frente, você vai ficar batendo foto com o perito na cena do crime. Isso não existe. Então, quem entra primeiro? Não, aqui, o dedinho. Aqui é a cabeça. Nem pode, É o pé. A maioria das fotos fotografadas pelo fotógrafo não tem nenhum perito na cena do crime. Não tem ninguém. O dono da cena do crime é o fotógrafo. Tira todo mundo de dentro, se tiver alguma autoridade, pede pra sair e aí ele começa a fazer o trabalho dele. a fachada frente da casa onde aconteceu o crime, ele adentra o portão, bate a foto, foto da porta, a porta foi arrombada, não foi arrombada, teve que arrombar a porta por qual motivo, fotografia da porta arrombada, não precisou ser arrombada, fotografia da porta não arrombada, do jeito que as coisas estão. Adentrou a cena do crime, carta de suicídio, escondido, cara, quem vê? o perito e o fotógrafo. Nós fotografamos a carta do suicídio. É algo que você comentou nos bastidores, que é muito comum ter carta em suicídio. Muito comum, a maioria do suicídio, cerca de, cara, posso falar por estatística de cinco, seis anos de prática, a maioria do suicídio, cerca de 70% deixa a carta. O fotógrafo perito lê a carta inteira? lê tudo. Opa, antes de eu bater a foto, se eu quiser ler, eu leio tudo. E eu vou fotografar a carta. Sim. Eu fotografo todas as cartas. Eu fotografo toda a carta que está ali, é fotografada. Se você chegar no local que tiver carta, que geralmente a gente acha, às vezes está visível, porque às vezes o cara deixa lá dados da conta dele, senha, dinheiro, e ele quer passar para a família pedindo desculpa, etc. Aí a gente chama o familiar, o familiar próximo, mãe, pai, ou irmão, que tenha ali condições de ler, aquela carta e ele lê e a gente, ele pode até tirar uma foto que é doente querido dele, aí a carta é recolhida, a gente, o perito leva para soltar junto com o laudo. Você até comentou que é uma das demonstrações que a informação não vaza, né? Não vaza. Quer dizer, é um caso de um famoso e aí a mídia especula tudo quanto é conclusão e vocês sabem que não é aquela que vocês lêem na carta. Nós tivemos recentemente casos aí de famoso que soltou carta e não vazou nada. e foi a nossa equipe que fez, né? Não vou dizer nome, mas deixou carta e foi especulado, você viu em toda a imprensa, eu abria toda hora que falava sobre a carta e tudo conteúdo falso, porque eu li a carta, né? A gente estava ali e não era o que a gente viu, entendeu? Então assim, é bem... Aí é o que você fala, todo mundo tem acesso? Não. A princípio, não. Depois pode ter, mas depois também já não interessa mais que já passou. Se você falar do caso A e B de antigamente, hoje já... O negro já sabe tudo, mas quando está quente ali o negócio está borbulhando, que pode colocar uma vítima ali ou alguém inocente em evidência ou algum culpado, então é tudo sigiloso. Às vezes a pessoa escreve o motivo para se suicidar, né? É, então faz parte da investigação. E outra, nem sempre o suicídio é suicídio. É um caso muito interessante, um colega nosso lá, perito Ismael, muito bom perito lá do sangue, ele foi requisitado para fazer um suicídio. Olha que legal, cara. Olha pra você ver como é intrigante a cena do crime. E ele, ao chegar ao local, era o filho que tinha feito um boletim de ocorrência que o pai tinha se matado. Aí ele foi fazer o local, quando ele entrou, ele é muito esperto, é um perito muito bacana, observador. Ele olhou pro teto, respingo de sangue. Opa! Peraí, o cara se matou sem arma de fogo, com corda no pescoço e respingo de sangue no teto? Tem alguma coisa que não tá batendo. E esse perito, ele tinha sido, ele foi auxiliar de necrópsia, né? Então ele já manja um pouco da anatomia, então ele é bem curioso. E foi ver, tinha um disparo, né, de que o filho tinha matado o pai. A cena do suicídio foi toda forjada. Foi toda forjada pelo filho. Puxa! Então, assim, é a observação dele. Se é um perito mais relaxado, é passar por isso. Cara, e outra, né? E outra, aí ele solta, aí o laudo dele vai, né, conforme o que ele achou, vai descrever tudo. Recentemente, ele fez um caso que ele achou um corpo aí na Marginal Pinheiros, a metade do corpo dentro do saco. Aí, até eu mesmo, com toda a experiência que tem de fotógrafo, já teve visto tudo, eu junto com ele vendo, podia falar assim, ah, cara, mas passou na Marginal Pinheiros ali, tem aquela moinha lá, poderia moer o corpo no meio e passar a metade, mas não, o corpo tava cortado certinho. E perto do peito dele tinha uma facada. Ó, e quando o corpo está em estado de putrefação, o corpo incha, ele tampa todo o orifício. É como você pegar um balão, inflar, aí acabou. Você não consegue ver, cara, não dá pra ver, porque ele vira um balão. O corpo em estado de putrefação, ainda mais de afogamento que tá dentro da coisa. Primeiro que, né, fica a cor diferente, ali entra toda uma sujeira. Então, assim, tampa o buraco. Tanto é que não dá pra verificar um disparo de arma de fogo, essas coisas, dentro de um corpo, um estado de putrefação avançado, só no médico legista. Ele é capacitaria, ele é auxiliar de necrópsia. Só abrindo mesmo. Só abrindo. Aí o cara vai abrir. Tem mais dúvidas superiores a essa, passa no raio-x. lá no IML Central, raio-x, pra ver se não tem algum projétil dentro. Então, assim, ele viu perfurado metade do corpo, cadê as pernas do cara? Pô, então já... Homicídio. É, homicídio. Entendeu? Então, assim, a nossa equipe, ela é muito versátil. Ela é uma equipe muito dinâmica. Ela não se prende a um determinado, um caso só. Então, por isso que eu falei, quando eu tô de plantão, eu fico feliz, assim, a gente... Eu gosto de trabalhar. Por quê? O que que eu vou ver hoje, cara? O que que eu vou ver? Cara, o cara vai pro lado décimo nono andar ou o cara vai, sei lá, se matar ali na fechadura de casa? E todo plantão tem? Todo plantão tem. Nunca teve um plantão... Cara, não tem. Tem, por incrível que pareça, tem plantão ali em São Paulo que às vezes não tem ocorrência. Eu já ouvi boas, o pessoal fala assim, pô, o legal do cartofotógrafo você tira o plantão em casa. Não, 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 não. Nunca ouviu? Não, já ouvi... Não, de potógrafo não, de outros cargos. De outros cargos. Potógrafo você tira o plantão dentro de casa, lá se tocar o telefone você vai, se não tocar você não... Não, isso aí é balela. Isso aí é balela. Por quê, cara? Por exemplo, nossa equipe. Crime de autoria conhecida, crime de autoria desconhecida, socorrido, infanticídio, aborto, agressão, abandono de incapaz. Todo dia acontece alguma coisa disso. Cara, São Paulo? São Paulo gigante. São Paulo gigante. Cara, difícil o cara não dar um tapa na cara da mulher, né? Difícil, né, cara? O cara vai sentar a lenha, vai... Que talão, cara? Não, e o pior, o pior, cara, um dos locais que mais a gente faz, dá risada. É difícil. O pior é que a gente faz tantos desses locais, cara, chega lá, a casa tá destruída. Aí, o que que acontece? No dia seguinte, vocês estão de volta. No dia seguinte, estão de volta, cara. O cara... Mano, eu já fiz casa lá, o cara quebrou porta, TV. Cara, o cara destruiu a casa inteira. Aí, eu falo, cara, prejuízo pra ele. É. Porque ele vai voltar amanhã. E eu já vi muito isso. Eu já fui, por muitos anos, advogado civil. E no começo, você pega de tudo e divórcio era o que mais tinha. Cara, mas era um negócio de você ficar bravo, porque todo aquele quebra-pau e divórcio. A gente chega na hora de fazer o divórcio, na hora de assinar. Ah, doutor, pensando bem. A gente vai continuar. Aí vai os dois embora na bicicletinha. Ele pedala, né? Mãe, ela garota. mudou o negócio de ser condicionada pra incondicionada por conta disso. Então, era muita mulher lá, depois tirava, voltava atrás. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Era condicionada, chegou um ponto de ser condicionada. A mulher apresenta ou não apresenta? Eu trabalhei na ML, eu vi isso. A mulher apresenta. No dia seguinte, ela se arrepende. Aí vai lá chorar na delegacia. doutor, sabe o que é o pai do meu filho? O pai dá um susto. papapá, não sei o que. Aí chegou um ponto que até mesmo a própria justiça viu que isso não tava funcionando. Aí colocou. Eu não sou... Audiência própria. É, não manjo direito. Eu já esqueci tudo que eu estudei lá atrás. Até que no meu tempo não era aí. No meu tempo era paulada mesmo. E vai que vai. Então, hoje mudou, cara. Hoje é incondicionada. Depende. Se cair lei Maria da Penha, é incondicionada. Pelo menos... Agressão não tem. É assim, né? Agressão é. O que tem é ameaça. Só que até pra se retratar tem que ter uma audiência só pra isso. Já pra ver se ela não tá sendo coagida também. Então, a gente faz isso aí. As casas destruídas, televisão quebrada. Cara, eu fiz caso aí, o cara tacou fogo na casa inteira. Com criança dentro. Cara, a gente vê tudo. E isso é importante que a galera não sabe, né? Porque o laudo pericial nas mãos da vítima é importantíssimo. Eu já vi muita vítima que perde tudo, todos os bens. Às vezes até vai pro divórcio depois. E não cobra. Cobra o valor que é violência patrimonial. O laudo é justamente a melhor prova que a vítima tem pra cobrar depois. o laudo tem tudo. A restrição, é. O laudo tem foto. O laudo é feito pelo perito, né, cara? É uma coisa muito importante. Sem dúvida. Então, assim, cena, por mais que você não pensa, cara, olha o que eu te falei lá atrás que eu trago pra minha vida. Quando você entra num apartamento que alguém colocou fogo, cara, geladeira derretida, televisão derretida, parede preta. Aí sabe, cara, o que mais me dói? Quando eu entro dentro do quarto pra fotografar o quarto, aí tá a foto da criança do lado da cama, cara. Nossa. Abraçado com o pai e com a mãe. Cara, é duro, né, cara? Eu penso nas minhas filhas. Sim, sim. Entendeu? Eu falo, cara, o cara fez isso, né, cara? E outra coisa, a gente percebe muito, cara, como fotógrafo, por isso que o cargo é brilhante, cara. Você entende o teor da vida. O que que o ser humano, cara, consegue em um minuto destruir a vida dele? Tá tudo ok. Tá tudo ok. Em um minuto, eu digo, você acabou com a sua vida. Cara, você é o Diego, né, o cara bacana, faz e acontece, a mulher entrou aí, começou a discutir com você, ameaçou, ou você pegou ela numa situação meio desagradável, você catou a marreta e deu na cabeça dela. É igual briga de trânsito, né? É. Sim, um segundo. Cara, o cara do bem, eu já fiz, cara. Eu já fiz. Já fiz locais que eu olhava pra dentro da loja do cara, eu falava assim, cara, esse cara, ele vai se matar. Ele vai se matar. No outro dia, eu catava o celular, eu olhava, suicídio, o cara se matou. Por quê? O cara com a loja bacana, top, top, o cara olhava, tava a loja do cara gigante. A mulher entrou, discutiu com ele, ele deu uma marretada na cabeça dela. Cérebro pra todo lado. Então, assim, o cara movido ali pelo ódio, não sei a situação que eles passaram, entendeu? E aí, por que que o cara de repente se mata? O cara não aguenta. Ele percebe o que ele fez, não aguenta. Ele percebe o que ele fez. E a maioria, em 50% dessas tragédias, cara, é isso. É um minuto. Eu falo pra maioria dos PM. Quando eu vou nos locais, eu falo, cara, conta até 10. Porque eu tô cansado de fazer local de PM. É mesmo? Tô cansado de fazer local de PM, que às vezes acontece por questão... Estourou. Estourou um par, a situação ficou quadrada. que se dá uma respirada... Dá uma respirada, cara. Questões pessoais mesmo, É, de ocorrência. Entendeu? Por exemplo, cara, às vezes você vai discutir, o Diego é meu irmão e eu sou polícia, aí o cara foi lá e discutiu com o Diego, aí eu vou lá na casa do cara querer discutir com o cara porque eu sou polícia. Armado. Aconteceu um caso famoso em São Paulo, do cachorro. De um que era policial militar, do que era civil. Aí foi discutir o cara de um cachorro. Aí tudo polícia, todo mundo saca arma e não tá matando o outro. Eu fiz um tempo aí agora, um senhor, cara, parece que tem 80, 80 e poucos anos, aposentado, cara. Cara de uma casa boa, família boa. Cara, o cara surtou, deu um tiro no vizinho. Nossa. 80 anos, cara. Caraca. 80 anos, Diego. Aí eu penso, aí é onde entra o que você falou. Mexe na sua cabeça, aí você tem que parar pra pensar. Cara, olha a situação, velho. Um cara com a cabeça no lugar fica mais maduro com uma situação dessa. Tem que pensar. O cara tem que... Cara, ah, vou andar armado? Eu sou polícia? Cara, pensa bem. Você é polícia pra fazer o bem? Pra agir, né? Dentro das condições legais. Necessário. Dentro do necessário. Ou você é polícia é porque a hora que alguém buzinar pra você, você quer descer e pôr a arma na cabeça do motorista. Então você tem que ver. Porque puxou, você vai ter que tomar uma atitude. Você aprende na Cadepol. Não se puxa a arma pra ninguém. Sacou? Se você puxa é porque você tem que agir dentro da, né, a legítima defesa é um equilíbrio ali de defesas, né? É. Eu só com palavras e eu vou sacar uma arma só com... Então tem que pensar bem. E se você tomar um tapa na cara, você vai reagir. É. Eu digo com todas as letras. Você não vai ficar quieto. Então você tem que estar muito bem estruturado. Eu vejo muito PM, eu converso muito, falo pra muito. Falo, cara, tem que ter cuidado. Às vezes molequinho novo, tá... Cuidado, cara. Ser polícia, aí fora, hoje em dia não tá tão... Você tem que ser polícia porque você conquistou o seu cargo, sustento da sua família, realização pessoal, mas cuidado, porque um minuto tudo vai pra baixo. É. Cara, recentemente, eu pensei na... Meu pai, né, falecido, minha mãe, casado ali, mais de quase 60 anos de casado. Eu vi minha mãe e meu pai ali, cara, um casal de idosos, cara. O cara surtou, deu uma facada na esposa, de idade, avançada, os dois, cara, senhorzinho. Aí eu fiquei pensando, eu entrei dentro do quarto dos dois, cara, fotinha deles, a mulher tava chorando no DP, não sei o quê. Aí você para pra pensar, tá vendo o psicológico, cara? Aí você entra e fala, cara, você mesmo conversa com você mesmo, por que que você fez isso, cara? Casado há mais de 40 anos. E o cara não falava. Não, não, eu perguntei pro PM, a gente não vê ninguém, né? A gente não tem acesso, as pessoas, a maioria das vezes, a gente não tem acesso. É um momento de inflexão. É um momento de inflexão, cara, um momento rico. E qual carreira de sentir isso? Quem vai sentir isso? Sendo que o fotógrafo, é o cara que tá ali. Aí você fala, cara, 40 anos, cara, eu tenho 35 anos de, fiz 30 anos de casado. 30 anos de casado. Então assim, eu trago pro meu casamento. Então eu falo, cara, o tiozinho fez isso com 80, eu ainda tenho 30 anos ainda, hein? Eu tenho que me segurar. 30 anos de paciência. É, então assim, você entendeu, cara? Então tudo isso é trás. É. Por quê? Tem certas situações que você tem que recuar, cara. Dar um passo pra trás. Ser polícia, é isso, cara. É dar um passo pra trás, respirar, ver qual é a situação e tomar a sua atitude. Dentro da legalidade. Eu nunca esqueço uma aula que eu tive na Cadepol que o delegado falou assim, ó, se você tiver dentro da legalidade, você para a Avenida Paulista. E é verdade. Porque eu já parei a marginal Tietê. Dentro da legalidade. Atendendo um local de cena de crime, precisava atravessar de um lado pro outro. Parei. Parou. quem determinou a legalidade. Não foi o meu ego, não foi precisão. Atravessar de um lado pro outro. Segurança. Pegar o corpo que estava do outro lado. Que foi encontro de ossos, tudo ali que estava na marginal, que jogaram lá. Então, pra gente ter acesso à marginal, cinco horas da tarde, horário de pico. Então a gente precisou. Parou. Pois a mão parou. Ah, eu vou na Lapa lá, tem trânsito de ônibus. normal. Dentro da legalidade. Então, aí sim você é a polícia. Entendeu? Agora, você está vendo que tudo isso aí, que eu estou dizendo pra você, do cargo, envolve a profissão de fotógrafo? É. Aí você vê o dinamismo da carreira de ser fotógrafo, cara. O quanto você consegue visualizar. Não existe tédio na carreira. Não existe. Pelo que você está falando. Não, a palavra-chave. Não existe tédio. Eu estou de plantão amanhã. Amanhã à noite eu estou de plantão. Vai vibrando. Na capital, eu acredito que eu estou na zona leste. Eu não sei o que eu vou ver, cara. De repente eu chego lá, tá, isso, aquilo. O plantão de fotógrafo, qual que é o horário? Cara, o plantão de fotógrafo, a maioria das escalas da polícia civil, em praxe na polícia científica, existe de 12 horas ou 24 horas. Como que funciona? É a quantidade de gente que tem dentro da equipe. Tem 10 fotógrafos. Vai dividir a equipe pra semana e vai pôr pra trabalhar. Se alguém está doente, ele já aperta um pouco. Aí tem o sobreaviso. Tem sobreaviso, até porque o policial recebe o RTP lá, que é o dobro do salário, pra ser polícia 24 horas por dia, né? Sim. Então, já deixa aviso, sobreaviso você tem que ir se ele faltar. Entendeu? Então assim, tem 10 fotógrafos, divide. E se tiver só dois? Pega tudo. Pega tudo. Ah, eu estou num lugar, igual tem lugar que não tem fotógrafo, cara. Então, está faltando. Nesses casos, o desenhista, ele pode fazer o trabalho? Pode fazer. Pode fazer. Tá? É uma dúvida bacana que você colocou e eu prestei pra desenhista, fui convocado, não assumi pra desenhista, que é um cargo muito bacana também, mas desenhista, em regra, a maioria eles trabalham como fotógrafo. Na prática é fotógrafo. Por quê? Porque está faltando muito fotógrafo e ele pega, dirige e ele aprende ali, né? Na minha academia, teve desenhista que fez a Cadepol junto com nós. Fez a mesma matéria, fez tudo junto. E internamente, tem esses botes de concursos quentando, a necessidade grita lá mesmo, tem que ter fotógrafo, desenhista, auxiliar? Cara, não está gritando, está esgoelando a necessidade de se abrir novo concurso. O cargo mais cogitado é fotógrafo, cara. O cargo mais cogitado. Então não adianta esperar o edital, né, pra estudar. Cara, não adianta. Porque depois do edital pra frente, cara, é só manter e cumprir a tabela e ir embora. Só detalhe, é justificando. Então se você esperar o edital sair pra fotógrafo, você já está em desvantagem. E há quanto tempo que não deu um curso desse, né? Cara, a gente ouve falar nos bastidores. Foi 2014, né? 2014, 10 anos. Ó, a gente ouve falar nos bastidores que vai abrir, possivelmente, pra fotógrafo, pra desenhista, atendente de necrotério e auxiliar de necrotas. Puxa, quanto tempo que não abre essas carreiras? Cara, muito bom. É uma oportunidade que talvez seja a única, porque com todo esse papo de mudar a carreira, de falar isso... Unificar tudo em meu superior. Então, assim, vai ter esse primeiro concurso, eu acredito que ainda vai ter, ainda normal. Porque demora, é um processo demorado, cara. Você vê, os carcereiros hoje, até hoje ainda tem no lerite carcereiro. É verdade. Né, eles não... Estão aí, estão se aposentando, mas recebe lá como... Né, que é o mesmo valor, o salário é o mesmo, agente policial e carcereiro é o mesmo salário. Só não tem mais concurso. É, mudou. Entendeu? Então, assim, até mudar tudo isso, cara, muita gente pergunta, vai ter fotógrafo? Lógico que tem que ter. Lógico que tem que ter. Pela lei geral, muito provavelmente vai ser um dos seus últimos concursos da história. É, então, esse ano, cara, tem que abrir. Tá faltando demais, falta muito funcionamento. Faltando muito funcionário, cara. Bota muito funcionário pra fotógrafo, desenhista, eles estão querendo retornar a função do desenhista. Eu vi comentar isso aí, então, muito bacana. Né, então, assim, vai abrir uma oportunidade aí. Cara, desenhista, atendente de necro, atendente de necrópsia. E, cara, são quatro cargos aí, top. e do último pra conseguir é fotógrafo. Se ele não adquirir o curso aí do moderno, tem que comprar o curso. Aí, cara, é, cara. Pelo amor de Deus, vocês querem ser fotógrafo da polícia aí? Tem que comprar, tem que comprar o curso. Então, cara, é isso, ser fotógrafo na polícia civil é um mundo fora, além de ser a polícia, é um mundo fora, que você tem conhecimento, que é uma riqueza, que, cara, é difícil, é difícil você imaginar o que eu vejo. É muito louco. É muito louco que, assim, perfis, já conheci todo tipo de perfil de aluno. Tem aluno que ele tem que ter aquela previsibilidade, ele tem que saber exatamente o que ele vai fazer todo dia. Aí, o cara que passa num escrevete TJ, fica feliz. E vai pra um cargo muito dinâmico, entra em pânico, a ansiedade vai lá em cima. Mas o cara que gosta de um trabalho dinâmico, o que eu escuto dos fotógrafos, eles falam o seguinte, meu, eu entrei aqui, eu só saio aposentado. E tem os caras que querem esticar até a aposentadoria compulsória. E realmente é. Os caras ficam, fotógrafo é difícil sair, cara. É raro. Não tem, cara. E você consegue lembrar da sua primeira ocorrência? Te marcou ou não? Cara, lembro, lembro. Cara, primeira ocorrência... Primeira de fotógrafo? De fotógrafo. De fotógrafo. De fotógrafo. Na rua, tudo. É, lembro, cara, lembro, lembro. Cheguei em Mogi das Cruzes, cheguei lá todo desnorteado, fotógrafo. Cara, você tem ideia? A riqueza desse bate-papo nosso é tão grande que dentro da Cadepol você não tem esse conhecimento. Não tem esse bate-papo, não tem. Não tem. Eu falo pra você, você entra na Cadepol, você se forma fotógrafo, você não sabe o que o fotógrafo faz. Na prática, você chega lá no dia a dia e olha e fala assim, tá aí, aí. Você sabe por quê? O que eu faço agora? É o último dia, cara. Quem atende corpo em São Paulo? Eu queria ver corpo. Quem atende? Não sei. Eu não sabia. Porque assim, se você não sabe, tem os IC de área. Antes de voltar lá pro primeiro caso lá, que eu vi em Mogi, o IC de área que eu não falei, em São Paulo, na capital, tem IC de área norte, leste, oeste, tem o IC de área norte, centro, leste, sul, IC de área. O que é IC de área? É IC que não faz o que a gente faz. o que que eles vê? O que que essa equipe vê? Portão quebrado, portas, é, vê de furto, de roubo, essas coisas, pá, 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 invadiu, furto de fio, tem bastante, é o IC de área, furto de água, furto de energia, entendeu? Furto de fio da telefônica, aquelas fibras, rouba, o perito vai lá, constata o número, faz bastante. Então o IC de área faz isso. Ele não vê morte. Você entendeu? Então assim, é, nos IC de área tem essa função que faz na capital. Aí trazendo, aí já jogando pra cá, e na, na Cadepol, quando você sai, você não sabe nem o que que é IC de área, nem o que que é DHPP, nem o que que é sangue, nem o que é Demacro, que faz um, quem sai da Cadepol, você acha, cara, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fotografar? Mas um detalhe aí, saindo da Cadepol, a pessoa, o aluno saiu da Cadepol, terminou a Cadepol, no dia seguinte, como que ele sabe pra onde que ele vai? Todos os cargos são assim, cara, isso é muito da hora, viu, cara, muito louco esse negócio aí, isso aí, cara, isso inspira você na Cadepol, isso aí deixa você com diarreia há três meses, cara, você vai lembrar de mim, sabe por quê? Cara, eu nunca vi tanto cara bom na Cadepol, cara, os crânios tá lá, os cara bom passou, não passou? Passou. Opa, os cara que manja passou, cara, é nota, temos acho que 24, 25 matéria, tudo nota, sabe qual é a nota lá? Chuta aí. Nota média, você diz? É, você acha que o aluno vai fazer prova lá de direito? Ah, 10, chuta, chuta. Ah, eu vi, eu já ouvi comentar assim, que a média é 9, 9, 8, 9,5. Tirou 8, você tá cagado. Tá, tá ferrado. Tá ferrado. Você não recupera mais. É raro, hein? Tirou 2 pontos a menos, fio? Cara, as provas, a maioria das provas da Cadepol, como aluno, você tem que tirar o máximo que você pode. Cara, prova de trânsito, 9,70, 9,8. Cara, você olha pra, quando sai o resultado, você olha pro resultado e olha pros caras na safra, meu, eu tô no meio de louco. Pensa eu, 30, 40 anos de idade, supletivo à distância, consegui passar o primeiro carro da polícia, entrei, atendendo de NECA, fazendo a Cadepol, quando eu olhei pros resultados da primeira folha, eu tô lascado. Advogado, tinha 4, acho, 4 advogados na minha sala, vários profissionais, engenheiros, dava até vergonha falar minha profissão. Nenhuma. Segundo grau, EAD. É o único, Diego. Caramba. Era o único na sala. Sabia? Era o único, porque todo mundo pede pra se apresentar. É 500 apresentação lá. Todo delegado, 500, você vai se apresentar pra ele. Foi isso, foi isso. trabalhei lá com o Diego, pureza e tal. Segue lá. Todos, todos. Vai ficar famoso lá na Cadepol, porque ele vai fazer sua média. Todos. Sérgio, e você? Eu? Segundo grau. DAD. Tô aqui. Fazendo o quê? Sou polícia. Sou polícia. Nota 10, cara. Eu lembro que um atendente de negociador não recorda a prova. Tirei 7. Acabou comigo. Me jogou no último. Comecinho da prova. Por que você vai ter diarreia? Você não recupera mais. Aula hoje, Direitos Humanos. Aula hoje, das duas da tarde às cinco e meia. Direitos Humanos. Eita! Um calor! Acabou de almoçar uma feijoada. Um calor! Já tá no terceiro mês da Cadepol, que você não ganha naquela polo grudando. Já passou a vibração, já deixei de ser aluno, já doido pra pegar ponto 40, doido pra sair da sala. Cara, três aulas de Direitos Humanos. Prova amanhã. Aula de inquérito. Prova amanhã. Cara, tem que estudar tudo. Cara, o negro estuda na Cadepol que nem louco. Você pensa que é conto de fada, que o negro... Não! Uma festa, gente! Não, cara! Cadepol, o negro estuda. Tem a biblioteca lá dentro, o negro vai pra biblioteca. É, eu ouvi falar que o pessoal falou assim, que o difícil da Cadepol não é o passar, porque passar todo mundo passa, né, Cadepol? Todo mundo passa, todo mundo passa. O difícil é que todo mundo vai muito bem. Todo mundo, então. Todo mundo vai muito bem. Você fala, não posso ficar patado. Cara, eu, de uns, eu, de uns seis anos pra cá, eu comecei a pôr óculos pra enxergar de perto. E eu não sabia disso, né, cara? Que eu não precisava usar óculos, mas comecei a não enxergar de perto. E foi justo na época que eu tava fazendo a Cadepol de fotógrafo. Cara, fui fazer a prova de telecomunicação de rádio. Olha só a zica, hein? Fui fazer a prova, o professor me deu rádio. Você já segura o rádio assim, né, tremendo. O outro professor na outra sala, que você vai falar, os códigos que ele vai te passar ali na folha. L, aí, um exemplo, né, só um exemplo. Eu não lembro qual foi. L, Lima. Um exemplo. Chamar, né, L, Lima, pra passar a placa do carro. Ima. O quê? Ima, doutor. Você tá doido? É Lima. Um exemplo, né? Falei, aí o cara tirou meio ponto. Caramba. Todo mundo na minha sala tirou 10. Só eu. 9,5. Ele quando foi passar a nota, olha que lindo. Pessoal, eu nem vou passar a nota, com exceção do cidadão lá no fundo, que tirou 9,5. O resto tudo é 10. Tudo 10. Eu recuperei. É igual a escola de samba, né? Igual a carnaval. Só 10, 10. Aí, aí, aí é um ponto, aí é um ponto, aí é um ponto legal, que é onde chega, onde é a adrenalina total. Final da Cadepol, sai a relação, igual, vou dizer a minha. Foram 45 atendentes necrotério, e primeiro, segundo, terceiro, pá, 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 48, 49. Eu fui 48. Nossa. Sobrou duas vagas. Cara, imagina, eu tenho 300 pessoas, ou é? Não, é assim, viu, cara? E é assim. Chegou lá, duas vagas, São José dos Campos, ou Presidente Venceslau. Nossa, extremos ali. Cara, duas vagas, a menina na minha frente, aí eu cutuquei ela, ela mora em Americana. Ó, pra você ir pra São José, zoar, vai pra Presidente Venceslau. É uma cidade que se dá ruim. É sério. Eu falei, pô, falei. Mas é longe mesmo, eu morri lá perto. Aí eu, ó, Presidente Venceslau pra você, é uma reta, eu nem sabia onde era Presidente Venceslau. Ó, rodovia, você vai direto, pô, você já pensou se atravessar a Marginal Pinheiros, a Marginal Tietê, pra ir pra São José? Eu nem sabia se ela passava. Estão na mente também. Aí ela é, cara, realmente, hein? Vou pegar a Presidente Venceslau. A menina pegou, cara, cai em São José. Cidade boa. Cidade boa, trabalhei lá, muito top, cara, muito top. Lá não, aqui, né? É, e pra você ver, escolhe no final. Cara, a Cadepol, falta 30 segundos pra acabar. É um baú, trancado em sete chaves. Ninguém sabe da lista. Ah, ninguém sabe da lista. Não. chega a lista, classificação. 30 segundos antes de terminar a Cadepol. Você já deu tchau pra todo mundo. Pra onde você vai? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, você ouviu falar. Não, ninguém sabe. Aí os caras chegam, marcam o auditório, aí põem o telão lá. Olha o fotógrafo, colocou o telão lá. Cara, tantas vagas pra capital, zoou, porque eu tô lá embaixo. O fotógrafo também foi um dos últimos. Foi o último. Cara, capital não dá. Taboão da Sé, também sem chance, porque o moleque que tirou o Taboão da Sé foi um dos primeiros. Barueri também sem chance. Cara, mogi das trevas. Cinco vagas, contando com tudo aqui, se o camarada não escolher a parte administrativa, que o cara gostava de laboratório, que ele tava na minha frente, era o último, que ele escolheu o laboratório, eu tinha rodado. Aí ele pegou e escolheu o laboratório. Peguei a última vaga de mogi. Nossa, vai pra rua. Vai pra rua. Aí quando chegou em mogi, cara, mogi da, a gente fala mogi das trevas, brincando, né, porque é muita ocorrência. Mogi é uma escola, né, cara? Mogi é escola. Cara, falei tanto aí que eu esqueci de responder que você perguntou o primeiro caso, cara. Então, que eu voltei pra mogi. Cara, o primeiro caso, repercussão da Atena. Nossa. Cinco horas da tarde, estourando no noticiário. Estourando sangue na TV. Ai. Só pensando no botão da câmera. Eu queria fotografar tudo. Fotografar quem tava na rua. Tirar foto da rua. Até selfie do cadáver. Qual foi o caso? Cara, o caso foi um caminhoneiro que matou a esposa e sumiu no mundo e achou a mulher lá. Morta na casa. Aí eles estavam atrás do caminhoneiro e, cara, chegou a imprensa em cima e aí chegou eu, cabaço de tudo. Não tem nada. Um perito olhando pra mim. Bate foto, fio. É de graça. É digital essa bagaça aí. Cara, e aí você sai da cadeia de pau todo engessado, né, cara? Todo parecendo um roubo todo duro. Ih, cadáver. Ih, sabe, cara? Imprensa. Aí vem tudo que você teve na aula de teoria, que as evidências, as provas, nada é tocado. Aí, cara, você começa, sabe, aí vai fazendo foto. Vai fazendo foto, vai fazendo foto. Cara, foi ali. Não tem quantidade de foto, né? Não. Não, não tem quantidade de foto. Mas no começo os peritos vão guiando, pô, tira daqui, dali, dama a força. Cara, até hoje, a maioria dos bons peritos, né, dos caras que gostam, eles, eles não cobram, eles apenas pedem pra que você faça determinada situação. Ali que, de repente, ele viu, mas é raro pedir quando é bom fotógrafo. Por quê? Porque a primeira, a, assim, a exigida por lei é a fachada, aonde aconteceu o crime e o do jeito que o corpo tá. Eu, como um fotógrafo, eu já faço a fachada, desci da viatura, eu nem tô falando com o perito, não tô vendo o perito, o perito tá lá conversando com o PM, pegando os dados, o fotógrafo já vai, foto da fachada, aonde é que o corpo tá? Cara, isso é muito louco, viu, cara? Para pra pensar. uma quebrada, você descendo, pirambeira abaixo, o barraquinho tá lá no 19º andar de favela, dos barracos. Cara, tudo sem luz, olha que coisa louca. Isso aconteceu comigo aqui em Mogi, entrando na favela, descendo pra dentro do barraco, sozinho, enquanto o perito tá lá conversando, porque o fotógrafo, eu entro sozinho, se eu quero, eu sou primeiro, eu gosto de entrar, logo já fazia as fotos, cara, quando eu entrei no barraco sozinho, o PM não tá junto. O PM só fala assim, ó, primeira direita, esquerda e direita. Você vai ver um monte de mosca lá. Aí, cara, você vai, ó, eu vou assim, ó, você vai pelo faro. Se o corpo tá podre, você vai pelo faro. E nesse caso aí, eu fui aqui em Mogi, no meio do matão aí, o perito ficou conversando com o PM, eu fui adentrando, pá, 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 cara, eu não vi o corpo, porque naquele tempo eu ainda não tinha o equipamento que eu tenho hoje, né, que eu tenho muito equipamento bom, que eu utilizo pro meu bem-estar, que é uma boa lanterna, eu tenho boas lentes, eu uso um equipamento bacana meu, que eu gosto, pra mim ter tranquilidade. Por exemplo, eu tenho um refletor lá, que eu ligo e ilumino uma serra. Porque, cara, é de entrar numa mata, sem iluminação, isso é. Então aí, eu não tinha na época, aí eu fui batendo foto. Cara, quando eu adentrei o barraquinho, deitado no banheiro, o corpo já tava derretido, acho que já tava lá uns 10 dias. Quando eu bati o flash, velho, parecia uma nuvem de marimbondo, mas era mosca. Porque veio o flash, cara, veio aquela nuvem de mosca voando, assim, cara, aí você nem vê o corpo. Eu só vi a mosca ali batendo, aí eu bati um monte de, porque você já sai batendo um monte de foto, né, pra garantir que um fica boa, e já vai lá e fofoca pro perito. O bagulho tá suado. Todo mundo sai do Julio Mércio. Tem mosca pra caramba, tem mosca pra caramba, e tem mosca, cara. Uns bagulhos loucos, porque isso aí é coisa de perito, né, as teorias de perito. A mosquinha é uma só, cara. Uma só. Ela vai lá e coloca o ovo, através daquele ovo, ela vai se multiplicando, multiplicando. Cara, o bagulho fica monstruoso. A praga mesmo. Cara, você vê um corpo com larva, e o corpo, e a larva, quando come a cara? Aquela, aquele monte de larva, cara. E você pisando, fazendo igual, igual você tá pisando em fandangos. Sabe quando você pisa em fandangos, faz, craque, craque, craque. Aí você vai pisando nos bichinhos, cara, craque, craque. E você fala, aí mano, aí o perito fala, olha no seu chão aí, como é que tá de larva no negócio. Larva pra todo lado. Aí, cara, quando elas estão vivas, eu não manjo isso aí, porque caso deles, até o tempo deles, que ele fala, minha larva tá viva, então o tempo que o corpo tá lá. Não tem mais larva. Já morreu tudo. Porque morre tudo, né, cara? Morre tudo. Você consegue estimar o tempo que tá ali. Aí ele sabe o tempo que tá ali. E o pior estágio de putrefação do corpo, cara, é do segundo até o quarto dia. Aí é zoado. Qualquer corpo. Aí ele incha, porque ele tem o estado de primeiro momento, do primeiro dia ele faleceu, ele tá começando a, sabe, morrer ali, a célula e tal. Agora, a partir do segundo, já começa a entrar em estágio de decomposição. Aí é onde o corpo começa a inchar, o braço inchar, a tudo inchar a cara, todo o rosto de um estado de um corpo em estado de putrefação é um rosto sem fisionomia. Ele não tem nenhuma característica, porque alisa tudo. Fica aquele rosto redondo, a língua estufa, a boca, não cabe a língua, porque ela estufou, ela sai pra fora e fica aquela bola assim na boca, os olhos, fica aqueles olhos parecendo de ET, é igualzinho aquele olho pra fora, assim, esbugalhado, porque a pressão tá pondo pra fora. Então, nesse período, ele tá inchando. Aí começa a sair um monte de bolha transparente, aquelas bolhas transparentes, bexiga. Aí ela enche o corpo inteiro. Aí se você tocar numa daquela ali, cara, explodir, meu amigo, é uma carniça. Você não tem ideia, cara. É o cheiro do, 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 sabe, insuportável. Você comentou aqui que é um cheiro que até hoje você não consegue se acostumar, né? São uns 10, são 11 anos aí quase trabalhando, com o cadáver, tanto no ML como na perícia, até hoje, o cheiro é indescritível. Pra todo mundo que fala comigo, ó, mas você já acostumou, você vê e tal. Cara, vejo tudo que for possível, mas o cheiro do corpo em estado de putrefação, meu amigo, é difícil. O cheiro do corpo do ser humano é inconfundível. É inconfundível. Cara, é, 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 é um cheiro que não dá pra descrever. É insuportável, cara. O ser humano, ele tem uma carniça peculiar. Por quê? Porque é muito remédio, é muito hambúrguer podre que você come, muita salsicha. Vida, né? Mistura tudo. Tudo, cara, que a gente come hoje, tudo na base de remédio. E vai refletir aonde? Tanto é que, que quem faz necrópsia, igual esse perito Ismael foi auxiliar de necrópsia, ele, ele fala por, por propriedade. Corpo de uma criança não tem o cheiro de um idoso. É totalmente diferente. E é verdade. Na cena do crime, dependendo do estado de, de putrefação, cara, quanto mais o cara é lascado, que a gente faz só isso, o cara tá lascado e morreu, cara, situação deplorável, situação, o cheiro. E outra, a perícia, ela está, é, no submundo. Ela não está no nosso mundo. A perícia envolve o submundo do, da tragédia. E dentro desse submundo da tragédia, que é essa camada suja, está a classe mais podre que, que paira sobre a nossa, a humanidade, cara, putas, né, os caras fazendo coisa errada, os caras, isso aí, aí o ambiente que ele vive, aquele ambiente hostil, cara, aquele ambiente podre, cara, uma casa podre, você não tem ideia do que é uma casa podre, cara. 90% das vezes a gente vai fazer os locais, casa muito suja, podre, né, por quê? Porque o crime chegou, né, naquele local onde ele, né, então assim, né, e dentro desses crimes, cara, uma parte legal, é, acumulador. Cara, é muito interessante, cara, e a gente faz muito acumulador, às vezes você não tem nem ideia, a pessoa que tá aqui fora não sabe que existe isso, às vezes eu comento com os PM, e eles falam, cara, existe isso, você tá falando, existe. É até série disso. Cara, acumulador, eu faço local de crime, eu já fiz, acumulador de copinho de Danone. Ô, louco, tem acumulador específico assim? Tem, acumulador específico, e eu falo pra você, porque eu já fiz, acumulador de copinho de Danone. Você acredita, cara? Cara, cheguei pra fazer um local, uma tiazinha na Zona Leste, eu entrei, quando eu olhei no armário, aquelas pilhas de copinho de Danone, sabe aquele copinho transparente, quadradinho? Ela lavava, ela lavava. Ela lavava e colocava um dentro do outro. Armário forrado de copinho de Danone. Cara, que loucura. Aí abri o armário, e a Peri tá lá, fuçando a casa. Eu abri o armário, e falei, mais copinho de Danone. Falei, rapaz, cara, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, copinho de Danone. Aí vai pra dentro do quarto, que eu pensei que já tinha visto de tudo, pilhas de copinho de Danone. Acumulador, cara. Aí, olha só as doideiras. Copinho de Danone. Eu vou no... Olha, olha só o nível que chega o camarada. A mão tá chorando ali. Olha só o nível que chega o camarada. Nota fiscal de McDonald's de iFood, cara. O cara guarda. O cara guarda e joga na casa inteira. Eu tô entrando com a Perita, tô pisando aquele monte de ticket. Um monte de ticket. E um dos caras que morava na casa tava no portão. Eu falei, ó, amigão, chega aí. Aí ele falou, o que que é isso aí no chão aí? É, as notas fiscais do McDonald's, dos iFoods, que a gente pede fim de semana. E guarda aí. Eu falei, é, lógico, não vai falar pro cara, né? De outro, ele vai falar, é interessante, mano. Você guarda? Cara, o cara juntava nota fiscal de iFood. Aí você fala, era uma? Não, não cara. O chão da sala do quarto forrado de notas fiscais do iFood. Caraca. Quer ver outra que eu fiz da hora? Caixinha de leite. Cara, caixa de leite, cara. Entrei. Quando eu era moleque, meu pai falava pra mim assim, ó, pega a caixa de leite, abre, junta e vende, porque tem papel alumínio ali. Antigamente vendia, né, cara? Uhum. Antigamente podia vender aquilo ali. Aí eu olhei assim, falei, mano, esse cara teve contato com meu pai. Caixa de leite. Aí eu falei assim, tem umas caixinhas de leite lá. Cara, mas não. Entrei no quarto, a pilha de caixa de leite. Tudo aberta. Tudo em cima da outra. O cara empilhando caixa de leite. Em todo lugar que você ia, caixa de leite. Ó, copinho de Danone, caixa de leite. Canivete. Isso no local, não sei se sabe, o cara acumulava canivete. Você acredita? A casa inteira dele tinha canivete na parede. Todos os tipos de canivete e abridor de garrafa. Todos os tipos. Esses aí são os bons, tá? Esses são os acumuladores profissionais. Né? Que os cara, os cara tem um nicho, né, cara? Colicionador. É, claro. Os cara tem um nicho. Os cara escolheu o nicho ali. Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser acumulador de caixa de leite. Eu vou ser, agora, eu já fiz de panfleto. O cara é acumulador de panfleto. O que que o cara faz? Ele pega aquelas, não tem aquelas prateleiras de ferro? Aquelas, aquelas que o cara monta e tem as prateleirinhas assim, aquelas de ferro simplesinhas. A casa dele inteira, inclusive, um daqueles casos que eu falei pra você que o camarada tava cagado lá, eu tive que passar por essas prateleiras cheias de panfleto. Nossa. No apartamento, no CDHU, lotado de panfleto. Nossa. Lotado de panfleto. Você olhava pra direção, todo tipo de panfleto. Aí, se alguém desse um pouquinho a mais pra ele, eu acho que ele tinha um orgasmo, né, cara? Porque se ele pegasse o panfleto do Diego, do Diego, aí se o Diego desse um monte, ele ia dizer assim, aí, cara, ele ia fazer um troféu. Porque geralmente o cara acumulava as pilhas tudo bagunçado. Aí aquele monte certinho, eu falei, esse camarada foi generoso com ele. Viu logo um pacote. Panfleto, agora tem o zoado. Que é só lixo. Que é só lixo. Aí tem tudo. Aí tem tudo. Ele acumulava urina e fezes dentro da garrafa PET. Nossa. isso aí tem. Isso aí tem bastante. Dentro desses programas, né, Diego? Ah, tem bastante. não, mas isso aí tem. Isso aí a gente faz um monte. Isso aí faz um monte. Eu fiz um local que o cara vivia dentro do quarto. Cagava, mijava, tudo dentro do quarto. Comia. Comia, tudo dentro do quarto. Aonde ele cagava? No chão. Vivia ali. Como é que ele saía? Ele não saía. O pai dele passava as coisas pela janela. E aí, como é que o senhor soube que ele faleceu? Porque ele parou de pedir. Aí a gente foi entrar. Aí abriu a porta e só merda. Xixi, tudo. Isso no chão. Agora, tem uns que a gente vai, que é isso que você falou. Tá na bacia. Quantos lugares, cara? A gente chega do lado da cama, tá uma merda lá dentro do balde. Quem é fotógrafo sabe disso. O balde lá do lado da cama, cheio de merda, de xixi lotado. O cara nem levanta na cama, o cara já mija ali, caga ali do lado do balde. Geralmente é suicídio ou morre mesmo que... Porque largou a vida, né, cara? O cara largou de viver. O cara não quer viver mais. Ele não quer nem ir no banheiro. A maioria desses casos, assim, quando os caras chegam num nível desse, o cara já não tá vivendo mais, cara. Ele já faz cocô ali, ele já mija no balde, aí você chega até aquela carniça no balde. Tem tudo, cara. Isso é o mais normal. Normal. E pra finalizar dos acumuladores, tem esses acumuladores que pegam o nicho geral. Eu quero acumular tudo, cara. Aí, cara, aí é pauleiro. É isso que eu vejo, de sério, que não consegue nem entrar na cara. Aí é pauleiro, aí você não entra. E você, como fotógrafo, tem que tirar foto do corpo e não tem que passar por tudo. Tem que entrar, aí você passa. Passa tudo. Cara, é a coisa mais natural você ver local de acumuladores. Você tá comentando as baixas, até falando em cocô agora. É, que é a ciência, né, cara? Não deixa de ser ciência. Tem que comentar aqui nos bastidores que vai ser mais chique. Todo mundo que morre faz cocô. Como é isso aí pra galera? Faz de fé. Cara, porque é até curiosidade de ciência, né, cara? Porque o nosso corpo, a gente tem o nosso estômago, ali tá um tecido grosso, onde tem as fezes e tudo. Aí, geralmente, as pessoas que morrem ou tá deitada no... Tem a linguagem do perito lá de cúbito dorsal, aquelas coisas todas. Mas nós, como fotógrafos, não precisamos saber disso. Ela mora de lado. Em pé, deitado, sentado. É, então o que acontece? A barriga, ela força ali, o ar, ela pressiona ali na decomposição, porque o cara tá inchando, tá pressionando. E, cara, você faleceu, você perde toda a musculatura do seu corpo. Então, ali, aonde seria o local de você se defecar, que durante a vida te segurou, o morto não segura mais. Ele relaxa a musculatura ali anal e sai tudo que tem que sair, cara. No suicídio, às vezes, pessoas de decomposição tá lá, tá... E é pior, né, cara? Porque aquela merda não é merda normal, né, cara? Misturada com as coisas. É aquela merda misturada, derretida ali, com aquela larva, aquele monte de coisa que muda até cor. E quando faz esse cocô na casa inteira, que o cara, antes de morrer, ele se debateu na casa inteira, cara? Nossa! É, fazemos também, cara. O cara, ele... Olha pra você ver os bastidores da fotografia, né, cara? É, nunca ouviu falar disso. O cara acabou... O cara, por exemplo, muita gente passa mal sozinho, ele passa mal sozinho, não tem ninguém pra socorrer ele, que ele não vive... Cara, 80% dos nossos casos são assim, pessoas sozinhas. A perícia, o cara sempre tá só. Né? O que morre assim sempre tá só. Então, ele tá passando mal, cara. Estourou uma úlcera. Cara, explodiu. Tá saindo sangue. Cara, tem local que você vê o esguicho do sangue dele saindo da boca pra parede. Na mão dele, papel higiênico agarrado, assim, porque ele tava tentando... E aí, o que acontece? Ele defeca. Ele se defeca e ele tá se debatendo. E aí, cara... Espalha tudo. Ele sai arrastando bosta na casa inteira. Aonde você vai, tem merda, sabe? Merda na cozinha. Aí, os inexperientes falam, ó, a casa tá cheia de sangue. Tá lotado. Você chega lá, que sangue, mano. Isso é bosta. Põe o dedo aí, ó. Faz assim, ó. Isso é bosta, né? Sangue, cara. Então, assim, acontece muito. Entendeu? E a maioria das pessoas... Porque, ó, isso é fato, cara. E eu já parei pra pensar isso e cheguei nessa conclusão. Por que a pessoa sempre morre e a perícia é solicitada, o cara tá morrendo, e o cara tá sozinho? Porque não tem ninguém pra cuidar dele. Você sabe como é que acha o cara que morreu sozinho? Ó, os maiores plantões que acham estado de putrefação é o plantão de segunda-feira. Você sabe por quê? Porque o camarada se matou ou morreu na sexta. Sim. Mora sozinho. Ele tá lá no barraquinho dele ou na casinha dele. Alguém vai sentir falta dele no sábado? O cara já é um Zé Ruela. Às vezes, o cara ninguém gosta dele. Porque tem muitos caras que moram sozinhos por opção porque não gostam mesmo de ninguém. E ninguém gosta dele. E ninguém gosta dele. Aí, se é sábado, vai sentir falta? Não. Domingo? Menos ainda. Aí o cara trabalha na segunda-feira. Pô, cadê fulano? Não veio. Ah, deve estar bêbado por aí. Aí passa o horário limite, que é, por exemplo, duas, três horas da tarde. Mano, esse cara não apareceu. O celular dele não atende. Vamos lá ver. Chegou lá, o cara tá morto. Isso é bem comum. Bem comum. Oitê de sexta. Desde sexta-feira. É normal, normal isso acontecer. Fiz uma gerente de banco. Gerente de banco. Ela foi na sexta-feira, quando foi na segunda, ela chegou no banco. Cadê a moça? Não tava? A gente falou, meu, estranho. Nunca voltou. Nunca faltou. Chegamos lá, a menina tá já podre, já debaixo da coberta. Tinha falecido, já. Então, você tá vendo? Porque sozinho. Então, muita gente, cara, tem a fotografia, além dessa dinâmica toda, foi o que eu te falei lá no começo, ela acaba adentrando na psicologia das pessoas, porque você começa a ver como que o ser humano vive, cara. E vê padrões, né? É, padrões, porque tem muita gente que vive isolado. Isolado. Não quer contato com ninguém, cara, tá lotado. Morreu. Tem familiar? Olha só. Vamos supor, cem casos que eu faço. Oitenta. Tem familiar? Não tem. Cara, não tem ninguém aqui. Não tem. Mas não tem nenhum? Não tem. E a mãe? E aí, irmão? Ih, cara, tem uma tia que mora lá na Amazonas, o outro mora na... Cara. Isso acontece muito com o idoso, né? Porque o idoso, ele vai passando o tempo, ele vai vendo todo mundo que ele amava morrendo. Tudo. É ficando só ele, não tem mais amigo, não tem familiar. Uma geração que já não conecta mais com ele. Tudo. É ficando sozinho. A mãe briga com a filha, põe pra fora, aí fica ali sozinho, morre. Quantos, cara? Ah, tem uma filha, mas brigou com o filho. Maioria. Um grama, uma grande parcela disso aí. Cadê o familiar? Tem uma filha e um filho. Por que não tá? Brigou, cara. Ih, separaram faz tempo. Então, assim, você vê muito disso daí, cara. Idoso, a gente faz muito asilo também, cara. Cara, aí é triste, hein, meu? Eu penso em mim, cara. Sabia? Tudo é na reflexão. Porque eu fico olhando os tiozinhos ali na cama, morto, cara. Pô, Diego, Diego pureza. Fez o Instagram, bombou, vende curso, carapá. O cara chega aos 80 anos, não vai acontecer, Deus me permita, mas aí o cara é abandonado. Sozinho. Aí, cara, você já pensou você sentado naquela cama, antes de dormir, pôr a mão na cabeça e lembrando de toda a sua vida, e você ali, incapacitado, sem poder fazer nada. Cara, você já pensou? Ser lembrado da sua esposa, de filho, lembrar de tudo, e não ter nada mais. Saber que ali é o seu final. Cara, é pancada, viu, cara? Então, a gente faz muito isso. Sabe, cara, você olha pra pessoa, cara, aí vem toda, aí eu lembro de toda a trajetória da minha vida, fala, se acabar deitado numa cama de asilo, cara. Ah, mas precisa de cuidar do idoso, porque é meu pai, tudo bem, não tô dizendo que não tenha, né, tem pessoas que, às vezes, é mais bem cuidada num asilo, que não, que na própria casa, porque não tem quem cuidar. Você tem seus afazeres, você não pode estar ali também, mas você tem condição financeira. Então, às vezes, você paga ali, mas mesmo assim, isso à cabeça, como a pessoa que está lá, as festas que você teve, fim de semana na sua casa. É, que é essa na regra, né, eu morei do lado de um asilo por muitos anos, e a maioria dos idosos não tinha ninguém que visitar. Então, não tem. Abandona lá. Abandona, larga lá e tchau. Então, ali a tristeza, sabe, cara, que paira no ar. Então, assim, pra finalizar aí, Diego, a fotografia, cara, ela é um mundo extraordinário, cara. Você vê o quanto que a fotografia pericial, ela foge da normalidade da polícia. Poxa, mas só pelo que você falou, foi tão rico esse papo, né, porque, fico pensando, realmente, devia ter na Cadepol, algum momento, só de troca de experiência. Porque só nesse podcast, aqui, eu vi muita coisa que eu não imaginava que existia. Imagina quem está ali vibrando para entrar na profissão, mas ainda está cru, ainda está inseguro de ir para a rua, e eu vi umas histórias dessas, já acende a luz ali. É bastante, é que eu falei, cara, eu, quando eu fui entrar, tanto para atendente, como para fotógrafo, eu ficava 24 horas procurando na internet e não achava. Nada, e nem deve ter hoje também. Nem tem, nem tem, porque a maioria dos podcasts que você vê, você vê alguns aí, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, ponto final. Ah, faça a atoria conhecida, você faz a atoria desconhecida, blá 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 blá. É o que é a realidade mesmo, o cara não quer falar, bonitinho, não quer falar. A realidade nua e crua, entendeu? O que Mogi das Cruzes faz, que é tudo, tudo, desde o roubo, o furto de combustível, Mogi das Cruzes passa bastante canalização ali da Petrobras, aqueles tubos ali, cara, aquilo ali é um roubo de combustível, aí polícia direto ali, perícia direto fazendo, os caras tem um maquinário monstruoso para furtar combustível ali, furto dentro de casa, o cara aluga a casa, eles abrem o viadu, o túnel debaixo da casa ali, caramba, abrem o túnel, pô, ali Mogi, pô, aí descobre, quando você entra dentro da casa, tem um túnel parecendo de metrô, caraca, os caras montam todo o equipamento, engenharia, fiz vários, igual Banco Central, os caras usam aparelho de ultrassom, para ver a grossura do ferro ali, do cano, os caras vai naquelas fazendonas lá, antigão, lá no final de Mogi, aquele fundão lá, pô, barrico né, porque é um investimento desse aí, não, os caras tudo, aí a polícia descobre, né, até teve uma época, eu perguntei por curiosidade, eu falei para o engenheiro da, da, que fazia esse local, porque tem um engenheiro da perícia deles, que faz o furto de combustível, eu falei, meu, como é que vocês descobrem, que esse negócio está furtando aqui, justamente aqui, no meio dessa serra, ele falou, cara, tem, tem, nós temos no computador a medição, de pressão, é, de uma bomba para a outra, e a gente vê que, uma determinada bomba, e a outra não está chegando a pressão, significa que está faltando combustível, e aí a gente vai vasculhar, a gente vai vasculhar nesse espaço, e é um curto espaço, é um espaço, e já está acostumado também, aí vai, a gente chega lá, fatal, aí eu falei, quanto tempo os caras, o cara fala, deu tempo os caras roubarem, alguns caminhões de combustível, o Benji também está acostumado com o tempo, ele econometrou tudo, os caras já estão acostumados, os caras já estão tudo, então pega muito, então assim, Mogi, cara, é uma faculdade para fotógrafo, é um paraíso, para quem quer fazer tudo, tem fotógrafos maravilhosos em Mogi, né, ô cara, fotógrafos bons, só com a sua fala, acho que vai aumentar a concorrência dessa região, entendeu, então assim, por que é bom para fotógrafo? Porque vê tudo, vê tudo, eu falei, cara, todo o cara para chegar no sangue, ou chegar, ele tinha que passar antes, por uma equipe dessa, de pauleira, para ele ver, um monte de cagado, um monte de gente cagada, literalmente, a monta rindo, para poder, né, para tirar a carreira de letra, então assim, é pouco divulgado, cara, entendeu, para você ver, e são assuntos ricos, que não comprometemos a nada, não comprometemos a nada, nem ninguém, mas é fatos do dia a dia do fotógrafo, que tem que saber, tem que saber, o cara tomar essa decisão, de encarar o preço de um concurso, porque se você falar uma coisa, o cara chega lá, acho que é um, né, igual série, igual você sai, até o lençol está em branco, eu dou risada, minha esposa ama assistir esses negócios aí, né, cara, eu dou risada, o cara ali, batendo papo do lado desse corpo aberto, onde que ele vai fazer isso, ninguém, cara, e o corpo bonitinho, bonitinho, só de você bater os olhos, cara, você vai naquele ML central ali, para você entrar, cara, difícil, velho, o cheiro, a essência do ar, entendeu, então, eu falei, você imagina que eu estava batendo papo ali, esse cara aberto, com a costelona para fora, aquela zaba aqui, e o perito lá, batendo papo, então, eu tiro aqui, foi, eu falei, o dorsal, mas nós já analisamos, imagina, cara, primeiro, cadê a bosta do corpo, você não gosta, cara, eu tirava o plantão com a perita, muito boa, cara, e é assim, falar de todo o corpo, todo local você tem que falar bosta, mas é o que tem, ah, os caras que trabalham contigo, já estão acostumados, já estão acostumados, mas todo local tem bosta, você viu esse, tem bosta, tem bosta, não tem bosta, mas parte do trabalho, você vai ver uma pessoa, já pensou, olha a atiração de sarro, chego no local, aí para zoar, e tal PM lá, tem corpo, aí o cara, ih, mas não vou não, eu tenho medo de corpo, não é uma coisa, cara, para zoar o cara, tem corpo, cara, não, tem medo, não posso ver corpo, não, é a mesma coisa, cara, você vai entrar no local, você tem um corpo cagado, você não vai fazer o que? vai mexer? Você não vai bater a foto do cocô? Não, elimina o cocô, que eu só vou bater no outro, não tem, cara, e outra? Quem lava aí? E outra? Você quer coisa pior aí? E catarro na cara? Tem muito. O que mais tem, cara? Morreu com chumbinho, catarro, vai sair tudo pelo nariz, sai aquela espuma branca, e quando o cara cheira muito que ele morre? Aí fica aquela crosta saindo pelo nariz, assim, aquela catarro, aquela cor, assim, descambando pelo, sai tudo. Pela experiência, vocês batem o olho, então, muita coisa dá para saber, ah, esse aqui eu sei que morreu de overdose, esse aqui é muito chumbinho. você vê, né, o nariz, entupido, muitas vezes, e outra, a evidência latente de droga, tá no nariz, né, cara? E outra, e os saquinhos do ar? O ambiente já é assim, Você quer ver uma coisa muito normal, cara? Normal, de nós fazermos, normal, é o cidadão que vai para um hotel ou para o hotel, e ele cheira, cheira, cheira e morre lá sozinho. Isso é normal. Sozinho? Sozinho. Tem um monte, cara, um monte, um monte, não é pouco. Eu vi casos do cara, mas aí vai com o garoto, mas aí mistura tudo, caindo com Viagra, aí tem pouco, aí é pouco, aí é errado, tem, tem, já fiz, já uns dois ou três, mas sozinho tem mais. O cara vai lá, ele compra lá 15 papelote, e se reclua ali no quarto de hotel, por quê? Pensando com a cabeça dele, o quarto de hotel é um quarto isolado, onde ele não vai ter ninguém para encher o saco dele, e ali ele vai ficar à vontade, e às vezes ele não tem ninguém para ficar cobrando dele, encheção de saco. Não tem blitz em quarto de hotel. É, não tem blitz em quarto de hotel, então ele está ali à vontade, então ele tem chuveiro, tem cama, e às vezes o cara está pé da vida, ou se separou, não sei, ele vai para lá, aí ele leva a droga, cara, e se arrebenta, morre demais, cara. Tem muita morte desse jeito, no quarto de hotel, o cara sozinho. Aí você chega, aí, cara, saquinho de coca é mato, né, cara? Todo lugar que você olha, tem saco de pó, de tudo. Esse que você falou de mulher, aí tem muito também, assim, mas aí, cara, eu fiz um, foi engraçado, o cara morreu, que aí a amante teve que chamar a polícia, aí pensa, a mulher chegou no local, o cara tinha morrido, que estava com a amante no quarto, e aí a esposa chegou, aí eu falei, vai ter mais dois homicídios. Tem barraco, vai ter, aí, cara, aí acaba tudo o que você fez, né, Diego? É. Porque a pessoa, você vai para um local, a mulher chega lá, não, isso quando a gente está falando mulher, né, cara? E a maioria que é travesti, que é... Aí, condomínio inteiro falando, e aí a mulher, ela foi falar com o porteiro, falou, pelo amor de Deus, não fala nada para o meu marido. Como assim, não era seu marido? Tudo aquilo em luto pelo seu marido. Não era, meu marido vai chegar semana que vem. Foi o amante que foi lá. Nossa. E aí o condomínio inteiro, claro, aqui vai chegar no ouvido do cara e tal, foi fazer em casa. Cara, normal. Essa mulher que tem mudado. O cara morreu, ele teve uma tacardia com o que ele misturou. Cocaína com Viagra, misturou tudo aí. Tem muito assim, cara. Cara novo. Assim, chega lá, o cara está sozinho, no caso da tiozinha que levou a mulher, tomou muito, aí faleceu, o cara está cheio dessa situação. Mas aí entra no estilo de vida do cara também, né cara? O cara às vezes já está na situação que, é como eu te falei, você falou aí, o hotel não tem blitz. na primeira vez. Ali é uma fase de, ele sabe se extravar, se extravasar, tudo, e morre, cara. E morre bastante, cara. Eu queria te perguntar o seguinte, eu sei que isso deve varia de região para região e tal, mas, mesmo que você tivesse falado, pô Diego, tem plantão que eu não sei o que eu vou ver lá. Mas, olhando para trás, você consegue ver, pô, esse é o crime que eu mais vejo, esse aqui é o que eu, todo mês tem, qual que é o mais, é o arroz com feijão do fotógrafo? Cara, o de praxe do fotógrafo, primeiro, o carro-chefe do fotógrafo, assim, o top, ele é suicídio. Suicídio. Suicídio é o top. Caramba, quase todo o plantão, todo o plantão ultimamente aumentou demais, cara. Como aumentou o suicídio. E não é divulgado, claro, até para não servir como incentivo, né? Não pode, mas é nítico para saber. Não pode, e assim mesmo, as formas de se matar, são diversas, cara, que eu não posso nem narrar. São formas tão simples, tão grotescas, que o cara utiliza para tirar a vida, que é muito simples, muito... Então, assim, o primordial é suicídio. Esse aí, carro-chefe. Segundo, a pessoa abandonada. A pessoa foi abandonada, ela mora sozinha, teve um treco, morreu, ninguém achou. Aí é o chamado, no linguajar aí, o podrão. Ah, esse é o podrão? É, que a gente chama de podrão. Aí o cara morreu, quem vai achar? Só quando o fedor sai. Ah, entendi. Todos eles têm a mesma fala. Porque eu sou muito curioso, sempre eu pergunto para quem mora do lado ou para quem está ali. Como é que você descobriu que o cara está morto? Cara, a carniça. Entendeu? Ela fala, então é fato, o cheiro está lá fora. Entendeu? Então, assim, você vai descobrir só depois de dois, três dias, que o cara morreu. Aí vem o cara do serviço, que é o podrão também, que acha depois. Porque tem uns que nem não trabalha. Como é que vai achar? Só com o fedor. É. O cara arrume office, por exemplo, a vida inteira. Vai ficar ali. Aí você chega lá e olha que legal. Olha que visão. Viaja nessa onda aí. Você chegando na casa, morreu o cara. O cara está no terceiro andar. Beleza. Onde está o corpo? Cara, você vai lá, igual eu falei, entra direita, esquerda, subiu, vira, sente o cheiro, está lá dentro. Tudo apagado. Porta fechada. Tudo trancado. Aí você abre a porta sozinho. Nossa. Ninguém. Três horas da manhã. Você não sabe o que vai ter lá dentro. Você não sei o que está lá dentro. O perito está lá fora, trocando ideia. Já vem com aquele ar. Aí eu entro, escadinha, olho para o quarto do lado, cadê o corpo? Não está aqui. Aí eu olho para o outro lado, o corpo não está aqui. Vou indo. Primeira, próxima sala. Não está aqui. Cara, cadê o corpo? E a adrenalina subindo. Cadê o cara? De que jeito que o cara está? Como que está? E o fedozão vindo. Fedozão, batendo na minha cara. Aí, velho, você vai subindo, até que você olha, aí você vê a cena. Aí está o cara daquele jeito lá, nu. Uma grande parte, às vezes, está pelado, porque mora sozinho, passou mal. Aí está lá derretido. Aí você, bate as fotos. Tenta aproximar o máximo que você pode do rosto do cara. E aí, nessa altura, você já fez as suas 20, 30 fotos que você podia. Aí, quando você está descendo a escada, você já vê o perito chegando e fala, ó, está lá em cima, pode ir lá. Fica à vontade, que é todo seu. Aí o perito vai, que faz as observações. Quem retira tudo? Quem recolhe tudo ali? Então, é o que eu falei. Na capital, é a frota. Certo. É os atendentes necrotérios. Na capital. Só. Só. E os caras querem ir para lá. E quem está lá, não sai. Eu tenho um colega meu, que está lá até hoje. Entendeu? Você diz não sai, porque não consegue sair. Não, não quer sair. Ah, não quer sair. Não quer sair. O povo gosta. Gosta. Os caras gostam de estar lá. O que é isso? O cara gosta. E se eu tenho um colega meu, o Marcos Fagner, ele está lá e entrou junto comigo. Eu falei com ele, cara, você não pensa. Ele falou, não quero sair daqui. Eu não quero, já passei em outro, não fui, e eu não quero sair daqui. Aí, agora, recentemente, ele falou, eu só saio se for para o fotógrafo. Para o fotógrafo, eu vou. Se for o fotógrafo, eu conversei com ele, expliquei a função. Ele falou, não, para o fotógrafo, eu vou. Já comprou o curso já? Cara, vai comprar. Tem que comprar, né, Gio? Vai comprar. Vai para o link lá, tem que comprar. Então, cara, só na capital. O que recolhe? Cara, eu já vi corpo solado no chão, soldado. Sabe, você já assistiu o chamado? Já. Aquele cabelão, a mina aparece toda, eu já vi, por exemplo, imagina você ver um corpo daquele estilo, soldado no chão, com aquele cabelão caindo. Cade, colando do chão ali. O cara tem que vir com a parra. É. Porque o chão é um piso rústico, aí derreteu, cara, isso é óbvio, né, derreteu, aquela gosma que saiu da cara, entrou nos orifícios do chão, colou ali. Colou, porque secou, e o corpo está ali, aí qual é o estado para chegar nesse corpo? Aí uns 10 dias, 12 dias, 12 dias, porque já foi aquele estado de putrefação que é o inchado, e aí, depois do inchado, vem o efeito cheiro de mala velha, que a gente sente esse cheiro. Sabe aquele cheiro, quando você abre aquela mala que está com aquela roupa de 30 anos lá dentro? Você sente aquele cheiro, cara, aquele guarda-roupa, porque o cara seca, aí ele está com a roupa, está com tudo, aí vem aquele cheiro de... Passou a carniça, porque 10 dias já foi. 10 dias já foi. Aí o corpo está secando, está ficando só um chupado. E aí ele fica com aquele cheiro de roupa velha, aquele cheiro de coisa antiga. Rofado, estragado. É, então você sente o cheiro. Cara, e uma coisa legal, falando para você aqui, que eu lembrei, no IML tem um negócio legal lá, chamado panelão, no IML Central. Esse aí é para poucos ver, viu, cara? Aquele panelão ali é uma panela de pressão industrial. Sabe aquelas panelas industriais, que é do tamanho dessa mesa aqui? É um caldeirão. É um caldeirão. Aí os caras têm uma lá. Aí quando eu acho um corpo em estado desse, ou mais decomposto ainda, e não tem identidade, não tem nada, os caras precisam estudar. Pô, cara, esqueci a anatomia, não. Estudo o negócio de osso. Esqueci o cargo do cara. Aí ele tem que fazer todo, ele leva para essa panela. Cara, aí você tem que ser bom. Para dessecar o negócio. Aí ele joga na panela, cozinha, até soltar toda a carne do osso. Aí depois o auxiliar vai lá, tira toda aquela crosta, aquele coisa, limpa todo o osso. Aí você olha a panela em volta, está aquele caldo derretido. Diz que quando abre ali, até o metrô sente o cheiro. Aí está tudo aí, eles tiram e limpam, para eles poderem analisar, porque através dos ossos, o perito consegue identificar se é homem, se é mulher, por causa da bacia, se é idoso, se é novo, se é isso, se é aquilo. O osso, ele fala bastante, né, cara? Porque tem muita diferença. Ah, morreu o funa. Aí, por exemplo, fica mais prático. Sumiu um homem lá de Mogi em tal local, mas achou uma ossada. Mas essa ossada é de mulher. Então não é do cara. Entendeu? Então, assim, existe um perito específico só para essa parte aí de estudar. Quando eu fui lá, inclusive eu vi na bancada, ela tinha dois esqueletos, aí eles montam tudo, para ver se está faltando algum osso. Aí acha o osso quebrado. Então, essa parte do IML ele tem essa função aí do coisa. O cara para ver isso aí, aí sim, né, cara? Cara, o universo é a parte, né? É, aí o cara tem que ser bom. Aí não é para aventureiro, não. Cadê o Ramon para falar que agora quer trabalhar na polícia científica? Não quero. O cara para ser um auxiliar de necrópsia, cara, ele tem que ser bom. Ramon tem uma dúvida ali, ó. Ele está de massa? Só para passar para a galera, o Ramon quer saber se entra de máscara. Todo mundo pergunta isso. A máscara resolve o problema do cheiro do corpo, do fedor? Não. Não resolve. É só para não inalar mesmo, né? A máscara, ela é usada mais por questão de higiene, pelo auxiliar de necrópsia, porque ele põe ali, porque, cara, ele está pondo a colher de feijão dentro da barriga do cara para colher o sangue podre. Ele vai com a colherzona de feijão e faz assim, ó, para colher e jogar dentro dos frascos lá para fazer toque psicológico. A maioria dos corpos são feitos toxicológicos. E alguns outros requisitos que é solicitado. Se ele está com a merda na mão, então ele tem que tirar mesmo. E outras vezes, o cara foi perfurado no intestino. Então, ele tem que abrir tudo. A máscara é mais por questão de saúde. Mas, meu amigo, são 10 anos de... 10 para 11 anos e eu nunca usei máscara. Não resolve. Não resolve. Eu tenho a máscara super top, master, brass, que é aquela máscara que vem todo... Ah, não resolve. A máscara... Cara de tecidinho. Não, não. Você sabe por que a máscara... A mini. Você sabe por que a máscara não resolve nesses casos? Porque o cheiro, ela entra dentro da máscara e ela impregna. E uma coisa que eu aprendi, todo o cheiro, toda a carniça, vamos falar do ser humano, elas são bactérias viva. Entendeu? Ela tá viva. Então, o que que acontece? A bactéria, ela quer alocar o quê? O úmido pra ela ficar ali. Então, o que que acontece? É... O pessoal fala, passa a Vick. Pior. O pessoal fala, afia Vick no nariz, você vai com aquele cheiro de Vick, você não vai sentir. Cara, o cheiro é vivo. Aí ele vai e gruda no Vick. O que que você vai ficar? Vai ficar o dia inteiro, a semana inteira, sentindo o cheiro de cadáver. O cheiro fica na roupa ou não? Fica, fica, fica. Essa mulher deve ficar o perigo da vida, hein? Fica, cara. E assim, ó. Você fez um corpo em estado de putrefação aqui. É... Nos 10 minutos que você sair, passar perto de alguém, alguém fala, mano, você tá uma carniça, hein? Fica. E a mulher em casa? Pô, cara. Cara, assim, depois, com o passar do tempo, o cheiro acaba saindo. Mas ele fica na sua roupa. Nossa. Isso é fato. Ninguém que você não usou roupa de plástico, nada disso. Nem se liga. É, tem os avental, mas não põe, né, cara? Quantas vezes a gente chega na viatura, cara, você tá fedendo poldrão pra caramba, hein, cara? Aí o perito olha pra você e fala, mano, que carniz. Ainda mais quando você pisa na merda. Você bosta de novo, né, cara? Você pisa. Cara, você vai pra viatura, fedendo merda ali na viatura. Nossa. Cara, e é uma coisa muito, muito podre, cara. Você falou de roupa, você falou uma coisa bem legal. Isso é particular minha. Cueca, calça, meia, camisa que eu utilizo no plantão, eu não levo pra dentro da minha casa. É como que lava? Eu já jogo pro quintal, pra máquina. Cara, eu deitar... Não, é pra dentro da casa. Não, eu vou... Por exemplo, por que cueca? Porque eu acabei deitando na cama, lá do alojamento, às vezes eu deito, tira a cueca, depende da vontade, quer queira ou não, a cueca relou em alguma coisa ali. E o alojamento nosso, quer queira ou não, você traz toda imundiça do local pro alojamento, cara. É. Você pisou num monte de sangue, monte de pus, corpo podre, pisou num monte de lugar que você não sabe o que você pisou, você levou pra onde? Pra dentro da viatura e dentro do alojamento. Nossa. Aí você pisou ali, aí você deitou, a sua calça sentou na viatura, sua camisa encostou, aí você vai chegar em casa e deitar na sua cama? Então você nem entra, já larga tudo ali. Não, aí você já tira, joga dentro da máquina lá. Acha uma mulher pra tacar uma vapo em você ali também? Aí logo, já imediato. Cara, isso é coisa minha. É lógico que deve ter os podreira que entra assim mesmo e deitar de bota e dando um beijo na mulher. Já vai deitar de bota. Já abraçando a criada. Já vai, então. Mas aí, aí é o higiene do cara. Isso é coisa minha, que eu não acho legal. Cara, eu tomo banho, o cara tenta tirar toda a nhaca, não da cena, mas do ambiente. Porque é bem podre, cara. Nossa. É podre. Entendeu? Sim. Você tá no mais profundo, cara, olha bem o que eu vou falar, você tá no mais profundo da podridão que um ser humano pode chegar. é indescritível. Você não tem noção. E é muito louco ouvir você falando isso, que você fala, pô, é a minha paixão essa profissão e você curte a função. Curte a função. Cara, é muita vocação isso. É muita, assim, você sabe, cara, como, sempre eu brinco assim, abre um portal, lembra do Caverna dos Dragões? Lembra. Que abre o portal pra... Aí os Vingadores sempre puxavam de volta. Nós é que nem a Caverna do Dragão. Abre o portal, a gente vai e volta de novo. A gente ultrapassa o limite da vida, cara. Abre o portal, o Mestre dos Magos vem e traz nós de volta. Entendeu? Só nós é o contrário, é o Vingador que empurra. Vai. Aí o Mestre volta. É você que quer voltar. Volta. Porque a gente ultrapassa um portal que nós visualizamos o indescritível. indescritível. Você descrever um crime na imprensa é uma coisa. É. Você pisar nesse crime é outra coisa. Sim. Ah, o cara tomou 15 facadas, 17 facadas e... E pá, pá, pá. E se esquartejaram os dois irmãos lá que se esquartejaram. Você imagina uma cena daquela. Imagina, ele choca tanto da gente. Imagina a pessoa que tá ali todo dia vendo. E aí? Entendeu, cara? Então, assim, você atravessa o portal e você adentra o mundo mais profano do mundo, cara. O fotógrafo, por isso que eu falei, é o único cargo, tirando o perito, tá junto, são os únicos cargos da polícia que tem acesso a tudo. Então, pra quem gosta de ser açaí, gosta disso, gosta daquilo, cara, é um prato cheio. É um prato cheio, porque quando o portal se abre e você adentra, você tá na cena. A cena é minha. Divulga o seu trabalho aí, seja a questão do Instagram, mas você também tem o blog, né? Você tá postando muita coisa. É, tem o blog que eu posto bastante coisa lá. Eu posto até, inclusive, tem uma cena lá que é Realidade Atrás das Lentes que fala sobre, não digo nomes que a gente não pode, né? Falar não, mas a gente conta sobre a situação do dia a dia do fotógrafo. Você traz essas experiências lá? Traga a experiência. Ah, então hoje tem na internet pelo seu blog. É, então, assim, a pessoa entra, eu saio de casa, aí de repente me deparei com a cena de crime, aí chegando na cena de crime, vários vizinhos já comentavam a ausência da pessoa, ao adentrar dentro da casa, a pessoa tava pendurada, porque no meu blog eu posso falar, não posso dizer nome, mas aí adentrando a cena do crime real, tá, cara? Eu só mudo... Isso é legal, hein? Eu só mudo a localidade, o nome, não exponho nada de coisa, e acrescento algo mais de outros crimes dentro do crime. Então, lá, qual que é o nome do blog? É www. fotografiapericial.com.br Eu vou pôr na descrição, pôr na descrição do vídeo. Fotografiapericial.com.br Então, todas as experiências que eu falei que tão faltando hoje na internet, você já tá surpreendendo? já entrou lá, já tem noção, o que faz, o que não faz, você vê que eu tô colocando tudo lá, né? Tem bastante conteúdo bacana, e procura, assim, explanar ao máximo o que faz o fotógrafo, e é bem fácil achar na internet, porque é só digitar. É. fotografiapericial.com.br Você é o primeiro que aparece lá. que vai aparecer tudo. Vai prestar fotografia aí. Nossa, tem que ir lá. Tem que ir lá. Eu tô sentindo que você vai voltar aqui, cara. Porque você tem muita história pra contar. O Instagram, é o Sérgio Fotopol, que o que que eu faço no meu Instagram? Meu Instagram, é o Instagram, eu já vi muitos falar isso, é o Instagram diferenciado. Ele é diferente de todos os Instagram de fotógrafo, de perícia. Por quê? Porque lá eu falo dessas coisas nas fotos. É a realidade mesmo. Por exemplo, cara, ser fotógrafo policial é vivenciar as piores cenas de crimes inarrável pelo ser humano. Mas as nossas lentes capturam a essência do crime. Tá na foto. Então eu ponho a fotinha lá, a maioria das caveiras, uma fotinha, lógico, nada real, mas é a fotinha de tema de filme, é uma caveira, é uma moça se decompondo, naquela tela de filme mesmo bacana, e vai pra lá. Então todas essas... Você adentra a cena de crime, a mãe e o pai estão chorando do seu lado a perda do ente querido. Muitas vezes decapitado, pelo crime, mas eu, como fotógrafo da polícia, tenho que agir com empatia, não posso nem tomar um lado nem o outro, até porque a gente não opina em nada, não fala nada, nós não podemos falar nada sobre crime, nenhum, e aí a gente fala, a gente tem que executar o nosso trabalho. Então tudo lá no nosso Instagram é focado no dia a dia do fotógrafo pericial, é falando do nosso trabalho, é expondo o que a gente faz, entendeu? Muito louco, pessoal, vou deixar ninguém na descrição, sigam lá, uma obrigação pra quem quer ser fotógrafo seguir, tem que acompanhar o blog, e Sérgio, acho que você vai voltar aqui, tem muita história pra contar, tem muita história. cara, te agradecer demais pela oportunidade, é um prazer enorme, é bom cara, te agradecer demais, e o pessoal lá do sangue aí, alguns que eu comentei, mandou um abraço pra você lá, manda pra de volta e já fala, quem quiser vir pra cá, as portas estão abertas, de verdade mesmo, a gente gosta de quem, pessoas como você que querem contar a história, querem vir pra cá e falar, podem se convidar, que vai ser um prazer receber. Eu até falei pra alguns peritos que trabalham comigo, falei, cara, a oportunidade que o Diego dá pra gente divulgar nosso trabalho, que não é falado, não é? É, tanta coisa que eu nunca ouvi falar, nem imaginava. Não é falado, porque a maioria chama um que chama outro e vai isolando a classe, tem muita gente boa no meio, como os peritos do sangue, perito Diogo, Ismael e outros lá, que tem lá, Ulisses, tem vários, todos lá, bacana, então, não tem voz, cara, não fala do trabalho. Geralmente são sempre os mesmos, né, que vão dando entrevista. e aí chega, fica aquela coisa, sangue, autoria, conhecida, DHPP, autoria desconhecida. Cara, cai na mente do povo, mano. Hoje teve muito cocô, cara. Então, cara, nunca ouvi falar disso, mas a gente gosta. Não teve muita boda, muita merda, muita coisa, e você vê o quanto abre nossa mente, né, Diego, pode ter certeza que pra você também ajudou no quesito pessoal. Pô, sensacional. É, Até pra orientar os alunos, cara, você sabe disso, a realidade é essa. A conexão na sua vida, quando você estiver ali no seu banheiro, você fala, cara, bacana a minha vida, vou trilhar pra conseguir melhor aqui, porque, cuidar mais do seu filho, não sei se você tem filho ou não. Então, rapidinho aqui, ó, o cara teve um problema com a filha dele, passou um bullying na escola, a filha começou a passar mal, cara, criança, eu faço um monte, tá? lotado de crianças se matando. Nossa. Tá lotado. Lotado. Desse suicídio aí de cem, cinquenta crianças. Nossa. Caraca, fica perto dela. Fica perto dela, conversa com ela, brinca com ela, chama ela pra passear, não deixa ela sozinha, porque tá demais. Por que que eu falo isso? Porque a história é a mesma, Diego. Todas as histórias são iguais, cara. Todas as histórias são iguais. E eu pergunto, que eu posso perguntar, mãe, o que que aconteceu? Meu filho não falava mais comigo, ele se isolou no quarto, pra falar com ele, eu tinha que ir atrás dele, pra ele me cumprimentar, eu tinha que cumprimentar ele, ele mal me respondia, e ele se isolava no quarto. Aí, quando eu percebi que ele se isolou por muito tempo, cadê ele? Pulou. décimo andar, décimo nono, pulou, se matou. Caraca. Ô, Sérgio, é um caso, que você vê? Vários. Vários, cara. Cara, vários. Menina de 14 anos, 13, sabe? Pai, esses dias eu fiz um, cara, que é separado, o pai e a mãe, a mãe, cara, que situação? Ou, a mãe parou, deixou a criança na casa do pai, aí o pai pegou o celular da menina, a menina tava fuçando em alguma coisa, que ele não gostou, ele discutiu com ela, como o pai deve fazer, e ela entrou dentro do quarto, e demorou. E cadê a criança? Quando ele abriu, janela cortada, ela explodida lá embaixo. Nossa. Esbagaçou. Entendeu? Aí, ô pai, o que que aconteceu? Aconteceu isso, que eu fui, cara, aí pensa a situação, cara, da mãe. Acabou a vida dos pais. Acabou. Acabou. Fiz um na Barra Funda, cara, tem uma estação Barra Funda ali, prédios chiquérrimos. E agora, ó o detalhe, tá? Crianças, é raro, crianças de classe pobre. A maioria, são crianças, de classe alta. Onde tá a internet, informação, WhatsApp, essas coisas aí. Então, assim, eu fiz um ali no condomínio, na Barra Funda, chiquérrimos para entrar, lembra de ser um shopping. O cara tinha de tudo, cara. BMW, Playstation 5, 10 no quarto, tudo. Quarto, cara, tudo. Você matou, linho. Falei, cara, o que que... Você matou. Então, aí, eu falei para esse colega meu, cara, cuida da sua filha. Percebeu que tá se ausentando, tá se isolando, fica mais próximo. Traz pra perto, né? Traz pra perto. Porque é um minuto. Um minuto. Aconteceu. Tanto de um lado, acontece a tragédia, como no caso desse caso, um minuto, ele faz... É merda. Eu fui no lado ali da saúde, o casal, o marido já tinha problema com a mulher por depressão. A mulher tentou se matar e ele... Aí levou a mulher pro pai e a mãe cuidar, porque tava com depressão e tinha que ficar de olho nela todo minuto. Todo instante. E nesse um minuto que o pai foi no banheiro, um minuto. O que que aconteceu? Ela cortou e pulou do 15º, do 15º andar. Nossa. Um minuto. O pai falou, cara, foi um minuto. Eu saí pra ir no banheiro. E ela... Ela pulou. E o marido dela deixou ela aqui justamente por isso. Porque era um casal de idoso, aposentado, ficava dentro de casa pra cuidar dela. Então, percebe-se a ausência, a isolamento... A sinais, né? A gente se aproxima. Bate papo, vê o que que tá acontecendo, abraça. Mesmo que você não tenha tanta intimidade que pai, né, cara? Às vezes é meio... Mas, né? Tá aquele abraço, tudo bem? Vamos ali. Vai pro shopping, passear. Participar junto e... E coloca a pessoa... Porque está se matando. É. É tipo de coisa que a gente não sabe porque é como não é divulgado, né? A gente acha que nunca vai acontecer próximo da gente. A pessoa não cuida, entendeu? E todas elas... Ah, busquei tratamento, eu busquei isso, busquei aquilo, mas... É triste, cara. Aí é triste. Você pegar... São vários, viu, cara? Se eu for falar aqui, falo horas de casos desses. Imagino. São horas. Você vai voltar aqui. E até é importante pra quem está assistindo e quer entrar nessa profissão porque vai entender que esse é o dia-a-dia, né? É o dia-a-dia. Esse é o dia-a-dia. É o normal. É o dia-a-dia. Agora, nesse exato momento, algo está acontecendo. É. Eu falo isso porque... Eu já conto essa história algumas vezes aqui. Uma vez que eu estava num cursinho, há muitos anos, eu ainda estava estudando para a prova da UAB, tinha uma menina lá que estava em choque e ela começou a pedir oração para a galera da sala porque ela tinha acabado de passar para o concurso de auxiliar de necro e ela falou que ela não aguentava mais ver cadáver e ela estava ali um mês e meio na profissão. Um mês e meio. Então, tem que ter estômago. Tem que ter. Não é qualquer um que assume uma função como essa. No caso dessa pessoa, tem que saber, né? O que é a profissão. Tem que conhecer. 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 E é uma oportunidade. É por isso que eu falei. É uma oportunidade muito bacana que você dá porque é um esclarecimento único, né, cara? Sim, sem dúvida. Porque você ouvir falar que fotógrafo é tu, assim, ai, bonitão, pá, pá, pá. Mas e nos bastidores? Como é que é a vida do fotógrafo? O que que faz? E não é. Se você falar de casos, é muito fácil, cara. Historinha. Historinha. Se eu for citar casos aqui que eu fiz, já deixei de fazer, blá, blá, blá. É a história. Entrei. Fulano, conhece? Fulano, conhece, cara? Casos. Mas o corpo, quando você morre e está em estado de putrefação, ele deixa de ser um caso ou deixa de ser o fulano, ele vira um corpo em estado de putrefação que é igual pra todo mundo. É. Pode ser desde o fulano A, que é o mais rico, como aquele tiozinho que mora na quebrada. Enfim, vai ficar tudo igual. Vai ficar tudo igual. E eu falo pra você que a classe alta a gente vê muito nesse caso. Por quê? Porque se o cara o cara da classe alta quando morre que o familiar está perto, o que o familiar faz? O familiar só corre. Lá pro hospital. Não vai ter um um ataque fulminante lá de sabe? Algo explodiu dentro do corpo, tem aquela negócio lá no estômago lá que explode e tudo. O cara tem não é gastrite, é pússia, essas coisas aí. Aí o cara morreu sozinho porque não tem ninguém pra cuidar. O rico tem. Então a gente não faz essa perícia em local de rico. É. Mas a gente faz o quê? O suicídio. O suicídio não pode socorrer. salvo exceção, é lógico. O cara acabou de cuidar. Chama o SAMU. Todo mundo chama o SAMU. O SAMU chega lá e fala ó, tá constatado o óbito. Agora é só perícia. Então, você vê que o fator não pode pegar aquele corpo e levar, já morto, levar, constatado pelo SAMU, levar pro hospital. Pra quê? O SAMU constatou. agora salvo exceção se o corpo ainda tá vivo. Não, tem chão. Então lógico que vai pro hospital. É óbvio. A gente faz também suicídio sem o corpo no local. Porque o cara foi socorrido. O cara tá vivo. Inclusive essa do prédio, a menina do lado tinha tentado se matar. Em poucos meses antes. E ela vendo tudo aquilo. Tá vendo? Aí o cara, o policial que tava lá falou pra ela, você tá vendo a cena aí? Que se ele se livrou? A menina não aconteceu nada, cara. Ela pulou lá de cima, mas caiu de um jeito lá embaixo que amorteceu. Acho que não sei se foi muito. Não aconteceu nada, Caminho. Diz que teve uma fratura no pé. Então, a maioria dos casos de suicídio que nós fazemos assim, também... Cara rica. Cara rica. E se mata demais. Dinheiro, cara. Dinheiro. Com todas essas... Essa trajetória minha aí, eu falo pra você com todas as letras. O dinheiro, ele te ajuda na sua vivência. você precisa dele e todos nós precisamos. Nós trabalhamos pra isso. Comer bem, viver bem. Mas o dinheiro não traz a sua felicidade. Isso eu te afirmo com todas as letras. Felicidade não traz. Ele te traz tudo que você precisa comprar. Roupa boa, tudo. iPhone, tudo. Comida boa, tudo. Médico bom, mas o dinheiro não te traz felicidade. Por que que eu falo isso? porque eu tô cansado de fazer local de negro podre de rico que se matou. Eu não posso citar nomes, mas já fiz muitos. Muitos de conhecida. Muito. Cara rico que se matou. Rico. Profissionais. Profissionais. Médicos. Muitos médicos. Muitos advogados. Muitos profissionais bons. Eu tô falando que o cara mora classe alta. Então, o cara se matou. Por que que ele se matou? Quantos médicos, cara? Mas médico direto, direto. Médico, psiquiatra, psiquiatra, cara. O cara se matou. Médica, cara de lugar que posso nem falar, lugar top. Se matou. Morreu do jeito deles, mas tirou a vida deles. Deixou a cartinha lá. E todas as cartas são padrão. Não aguento mais. Estou me despedindo. Estou bem. E tchau. Tá bem, mano? Tá bem? Do lado da minha casa agora, semana passada, do lado da minha casa, tô tirando o cara. A mulher, você viu, o cara ali se matou. Eu falei pra minha esposa, pô, cara, a falta que faz uma conversa. Meu vizinho, cara. De repente, se você parasse, pô, você tá passando por algum problema, tá, né? Você tá próximo do cara. Não é próximo o meu, mas não tô dizendo que tinha que ser eu que conversar com ele. Eu tô dizendo a falta que faz de uma pessoa estar do lado. Conversar ali, né? Pô, cara, tá passando por algum problema e tal. Tentar, se matou. E aí você fala, um cara desse, rico, médico, conhecido, tem tudo, carro, no subsolo de um milhão, barco, e lá, tudo, tirou a vida. nada disso. E aí? Tirou a vida. Donos de indústria, donos de tudo, aí você fala, aí você chega, o pessoal tem, ah, não, lógico que tá, o dinheiro te facilita a sua vida, todos nós precisamos. mas você bater com a ponta dali, ah, o dinheiro, ele traz a felicidade, não. O dinheiro ajuda você a viver bem. Mas o que tá aqui, ó, o dinheiro não pode mudar, cara. Porque o que tava no psicológico desses caras, delegado, polícia, e outros que tiram a própria vida, fotógrafo, só agora, no ano passado, foi dois que tiraram a vida. Inclusive, eu fiz um local de um. E aí? Fotógrafo, né, carreira igual discorrer, durante todo esse tempo, uma carreira bacana, mas o cara tá com problema, se matou. Delegado, polícia federal, delegado não sei da onde, juiz, e isso, tira a vida, cara. Então, assim, é bem, cara, é uma coisa bem, que, que, que igual eu falei, abre aquele portal que você adentra, que você consegue ter a visão do mundo de um outro ângulo, que eu olho pra, você e olho pra você, a gente não vê simplesmente como um número, a gente já vê que tem sempre algo a mais ali, sabe, cara? Existe o dinheiro. Chegar com o ser humano. É, olhar pro ser humano. Eu, quando vejo umas pessoas arrogantes, cara, as pessoas, o salto, eu, eu mesmo penso, lógico, não vou falar, mas eu penso, coitado, você fede, se eu soubesse o jeito que você, se eu soubesse que você vai morrer, se eu soubesse, ela vai rir, se eu soubesse que você morrer, você vai cagar, e se não tiver ninguém pra limpar o seu bumbum, você vai feder, muito mais, entendeu? Se eu soubesse a carniça que você é por dentro, cara, se eu soubesse os cheiros da sua tripa, tudo que tem dentro de você, o quão podre nós somos, nós somos podre, se você soubesse o tanto que nós somos podre, cara, a gente para pra pensar, o tempo que tem dentro de nós, você fala, cara, tudo isso tá dentro de mim, tá? É, né, o Diegão? Cara, mais uma vez, brigadão, ó, brigadão mesmo aí pelo papo, gente que agradece, agradeço aí o pessoal aí que ficou meio assim com o fotógrafo, todo mundo em choque aqui no... Ai, caramba, todo mundo traumatizado, todo cuidado, queria ter um filhado de necro, não vai ser mais, eu achei um baita episódio, você que quer realmente entrar na polícia científica, poxa, olha, que história, hein, começou ali, depois dos 30, tomou posse aos 40, e você achando que tá velho com 25 anos às vezes, né, e o concurso tá chegando, eu não espero de tá publicado, porque os últimos, nós tivemos editais há 10 anos, então a gente não sabe quando vai vir de novo, e se é que vem, agora com a unificação e tudo mais, então... Vai estar disputado. Exatamente, então já começa agora o quanto antes, siga o Sérgio nas redes sociais, deixa nos comentários se você quer que ele volte, a gente quer, então é bom estar aqui, tudo é certo, pessoal, muito obrigado, valeu galera, até a próxima, valeu, tchau. tchau, 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 tchau,